Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um webinário da Academia Brasileira de Ciências, dentro da série do mundo a partir do coronavírus. Essa é a 17ª edição. Nós estamos há 17 semanas, semanalmente, apresentando esse webinário sobre vários temas relacionados com a pandemia, a Covid-19. São, em geral, eventos interdisciplinares, trazendo pessoas de diferentes profissões, diferentes áreas de conhecimento, para discutir temas relevantes relacionados a essa pandemia. Hoje, nós vamos discutir a ciência e a mídia na pandemia e faremos isso de uma maneira um pouco diferente dos outros webinários, aliás, bastante diferente. Em vez de termos três palestrantes, nós temos aqui duas jornalistas, três cientistas e as perguntas serão cruzadas. As jornalistas farão perguntas aos cientistas e os cientistas farão perguntas aos jornalistas. Faremos isso durante cerca de uma hora e, em seguida, o público é bem-vindo a apresentar suas perguntas também. Nós teremos dois tipos de público. Os membros da Academia Braseira de Ciências e da Academia Nacional de Medicina assistiram via Zoom, enquanto o público em geral pode ter acesso também, através do Facebook da Academia, e dirigir perguntas por escrito, então, através do Facebook. Os membros da Academia Braseira de Ciências e da Academia Nacional de Medicina poderão fazer perguntas oralmente. Então, esse é o plano para hoje e nós vamos contar aqui com as ilustres presenças das jornalistas Ana Lúcia Azevedo, do Globo, a Luísa Caires, do Jornal da USP, e dos cientistas Maria Augusta Arruda, que está na Universidade de Nottingham, Hugo e Hugo Aguilaniu, e eu próprio, que também seria um dos entrevistados e entrevistadores. A sessão hoje começa mais cedo, às 15 horas, em homenagem a Maria Augusta Arruda, que está lá em Nottingham. Então, fica um horário mais civilizado para ela. Então, bem-vindos a esse nosso webinário. Desde já anuncio o próximo webinário, de novo relacionado com a pandemia de Covid-19, nós teremos um webinário sobre o tema Saúde e Meio Ambiente, versando sobre poluição e saneamento. E nós vamos aprender muita coisa lá. Teremos a participação do José Tundizi, membro da Academia Braseira de Ciências, ex-presidente do CNPq, que vai falar mais sobre saneamento, recursos hídricos. O Paulo Saldiva, que é da USP, e que falará sobre efeitos da poluição do ar. E o Carlos Augusto Chernicaro, da UFMG, ele é coordenador do Instituto Nacional de Tecnologia em Saneamento. E nós vamos descobrir coisas interessantes que eu já estou aprendendo com eles. É claro que saneamento é uma questão extremamente séria no Brasil. Apenas 48% da população tem acesso à coleta de esgoto. É uma questão que fragiliza a saúde da população, tornando a população mais vulnerável em casos de pandemia, como estamos assistindo. Mas, além disso, nós vamos ver também como o saneamento pode fornecer indicações preciosas sobre os vírus e até os hormônios que estão sendo consumidos pela população. Então, tenho certeza que vai ser também um webinário muito interessante. Então, nós vamos começar aqui o nosso evento e eu vou começar passando a palavra, claro, para uma jornalista, a Ana Lúcia Azevedo, que fará a primeira pergunta nesse webinário. Então, vamos lá, Ana Lúcia. Parece aquelas coisas de TV, né? Que entra a passar de um, demora a passar de um para o outro. É, eu estou, eu tinha sumido aqui. Bem, primeiro eu quero agradecer, boa tarde a todos, eu quero agradecer o convite, a honra de estar aqui com vocês. E eu vou lançar uma pergunta que diz respeito tanto à ciência quanto à mídia, que é a gente vive como lidar com incertezas, né? Muitas incertezas dessa pandemia no momento em que a sociedade está em emergências. A gente quer respostas, né? Que não são nem urgentes, são de emergência para absolutamente tudo, né? Para conseguir levar a vida adiante. Não vou nem falar em retomar a normalidade, porque a gente não sabe nem mais o que será isso, né? Mas a gente não sabe, né? A ciência não tem respostas ainda, é uma doença muito nova, né? Então, é como lidar e transmitir essas incertezas. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? De que caminhos vocês veem, de como que a ciência pode também, né? A mídia responder a esse momento que é tão difícil, que é tão desafiador para nós. Então, eu vou passar para a resposta a essa pergunta. Primeiro, a palavra para Maria Augusta Ruda. Depois fala o Hugo, tá bom, Hugo? E depois, então, eu comento também. Professor David Dovitt, Ana Lúcia, obrigada pela pergunta. Algo que me impactou bastante, que vem do que você, das nossas conversas anteriores, é a dificuldade que o cientista tem de ser assertivo, porque é impossível, no meio da pandemia, ser assertivo, né? Nós estamos aprendendo do modo que a pandemia evolui e dos jornalistas científicos, como você, como a Luísa, tem de passar a informação de uma maneira isenta também, né? A questão do pode ser assim, talvez seja, que não é vista de uma maneira muito positiva pela população. Então, algo que eu acho que é extremamente importante é a desmistificação da ciência, sempre, né? E a ciência é algo que coloca um... que fascina... Da mesma maneira que ela fascina, ela repede algumas pessoas, porque acho que está muito distante da realidade delas. E eu acho que, assim, é super importante a maneira séria de se passar a informação, mas algo que vem crescendo nos últimos tempos são essas maneiras alternativas de transmitir a informação, né? São os explainers, vídeos, podcasts, maneiras mais dinâmicas que chegam, que falam a linguagem da população. Eu acho que isso é um desafio tanto para o jornalista, né? De fazer com que a mídia tradicional abrace esse tipo de abordagem, mas também para o cientista de passar as informações de uma maneira que facilite, né? Acho que é importante momentos como esse para que a gente consiga trabalhar junto e realmente atingir o nosso público fim, que é a população. Obrigado, Maria Augusta. Então, Hugo, por favor. Eu não fiz direito o meu dever de casa, então deixa eu corrigi-lo agora, porque eu não apresentei direito às pessoas. Então, olha só. A Maria Augusta, que acabou de falar, é gerente de projetos estratégicos da Universidade de Nottingham, onde ela coordenou o programa CAPES, em descoberta de novos fármacos. Ela é bióloga, doutora pela UERJ, onde foi biotecnóloga e professora, foi pesquisadora de farmanguinhos Fiocruz e ganhou o prêmio para Mulheres na Ciência L'Oreal Unesco ABC em 2008. Hugo, que responderá em seguida, é diretor-presidente do Instituto Serra Pileira. É doutor em Biologia pela Universidade de Gothenburg, com pesquisas premiadas sobre as bases genéticas dos processos de envelhecimento. Ele foi pesquisador visitante especial na USP e mediou relações entre universidades francesas e brasileiras. Ana Lúcia Azevedo, já mencionei antes, é repórter especial de O Globo, é jornalista especializada em ciência, saúde e meio ambiente há 30 anos. Já me entrevistou para O Globo, não é, Ana Lúcia? Muitas vezes. Muitas vezes. Prazer, sim. E considero realmente que é muito fiel na entrevista, foi uma grande entrevistadora, pegando assuntos interessantes, conduzindo muito bem a entrevista. Mestre em Geografia pelo UFRJ, ela foi editora de ciência e recebeu alguns dos maiores prêmios em jornalismo do país. Cubriu, dentre outros, em loco, o desmatamento da Amazônia, a zika, a febre amarela e a Covid-19. E, pelo visto, continua com boa saúde, não é, Ana Lúcia? Continua. Não foi fácil. Bom, a Luísa Caires é editora de ciências do Jornal da USP e das mídias sociais Ciência USP. Jornalista, mestre em comunicação pela USP, foi repórter da agência USP de notícias, editora do portal da USP e produziu conteúdo de ciência e tecnologia para a editora Abril e Folha de São Paulo. É autora do guia de cientista para jornalista, guia que certamente precisa muito e muitos de nós precisamos também. Então, Hugo, vamos lá. Vamos lá. Obrigado, Luiz. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É uma honra poder participar de um webinar da ABC. E, bom, pulando no assunto, acho que a Maria Augusta colocou bem essa questão da incerteza. É uma divulgação científica, entre aspas, que a gente não tem o costume de fazer. Eu acho que a divulgação científica, como ela é, como ela foi pensada até agora, tem a ver com fatos científicos razoavelmente estabelecidos. É um pouco parecido com uma aula de ciência, de educação. Agora, nós estamos numa situação muito diferente, porque nós estamos vivendo um momento científico intenso. E é totalmente diferente, porque a ciência está acontecendo e a gente vê, na verdade, a ciência sendo feita, que é uma coisa muito diferente do normal. Então, eu acho que é um desafio para os cientistas e para os jornalistas de relatar a ciência como ela se faz. E, por isso, o Instituto Serra Pereira lançou a hashtag cientista trabalhando, para mostrar justamente que cientistas, o jeito que os cientistas trabalham. E, na verdade, um cientista, eu acho que as pessoas têm a visão que os cientistas são cheios de certezas, de coisas, de um conhecimento bem estabelecido. E, na verdade, é bem o contrário. Um cientista que trabalha, ele está no meio das incertezas. Então, a situação que a população está passando agora, que é uma situação de incerteza, de não saber exatamente como que essa doença é, como que ela pode se tratar, como que ela vai se tratar, como que vai ser o futuro, é uma situação que o cientista está acostumado. Então, ele fala de um jeito que a gente tem que pensar como passar esse recado, como usar essa oportunidade para mostrar o que é, de fato, o método científico, testar hipóteses, pode errar. Algumas pessoas falaram coisas que agora a gente sabe estavam erradas. E está tudo bem na ciência, isso faz parte do processo científico. Mas é verdade que é um grande desafio, porque o que isso gerou, além da confusão política, que é um outro assunto, é que eu acho que muitas pessoas tiveram a impressão que a ciência é confusa, que ela não consegue dar resposta rapidamente. Ou que ela dá respostas extremamente afirmativas, assertivas, como falou a Guta, e, às vezes, não temos como ser tão assertivos assim. Então, como transmitir, como dar para o público a capacidade deles saberem realmente as dúvidas, como mostrar o processo científico, como ela acontece. A gente pode pegar qualquer assunto do momento, né? Vamos voltar a trabalhar, vamos andar na rua, vamos para a praia, podemos nos encontrar no bar, podemos abrir as escolas. Tudo isso, na verdade, ninguém tem uma resposta bem feita. Então, eu acho que é uma questão interessante de se debater, de dizer como que a gente transmite para as pessoas a ciência como ela está sendo elaborada. Tem um lado que tem argumentos em favor, tem argumentos contra. Quais são os argumentos, por que eu, como cientista, eu não sou epidemiologista, mas como um epidemiologista pode se posicionar em relação a isso, sendo que ele também tem incertezas. Ninguém passou por uma pandemia dessa na nossa vida. Então, ninguém reabriu escolas, ninguém reabriu praias. A gente não sabe, não temos experimentos prontos para responder. Então, eu acho que um grande desafio, um desafio interessante, é justamente transmitir, é uma oportunidade de transmitir como que os cientistas pensam, como que eles se colocam. É um desafio tanto para os cientistas, que eu acho que se colocaram, às vezes, com um grau de assertividade um pouquinho alto demais, porque a verdade é que muitos cientistas ainda não sabem muito bem, e os jornalistas que têm que traduzir uma coisa que não é totalmente pronta. Não dá para dar uma receita, não dá para assustar, não dá também para dizer que está tudo tranquilo. Então, como transmitir isso sem perder audiência, sem gerir uma angústia inútil dos auditores? Isso acho que é uma questão muito interessante. E durante essa pandemia, eu quero ter uma postura um pouco crítica de entender o que a gente fez, o que a gente acertou, tanto os cientistas como os jornalistas, e o que a gente não acertou. Eu acho que isso é importante, porque tem a ver com o lugar do cientista na sociedade, eu acho, no final. Eu acho que o cientista tem que assumir, o jornalista também, transmitindo a informação científica, um lugar de esclarecer as pessoas, deixar elas pensarem. É óbvio que cada um vai pensar do jeito que ele quer, mas para pelo menos dar as informações, dar os dados, para que as pessoas possam também mastigar, pensar e fazer a sua própria opinião. Eu acho que isso foi feito mais ou menos, na verdade. É isso. Eu acho que tem aí, ainda nessa linha, uma questão de tempo, a questão do tempo da ciência, o tempo de geração, de produção de conhecimento, não é o tempo da pandemia, e também não é o tempo da mídia. A mídia é muito imediatista, ela é, por essência, bastante imediatista, e numa situação como essa, mais ainda. E talvez, é uma provocação para vocês, eu não sei se vocês acham que a questão das vacinas, a vacina está sendo vista como a salvação para tudo, vai libertar as pessoas, vai fazer a vida voltar a ser mais ou menos como ela era, só que a gente está falando de um experimento global, sem precedentes, e o vacina sabemos todos que são coisas que levam anos para serem produzidas, e está se falando em meses, o que parece pouco factível. E eu queria saber um pouco a opinião de vocês sobre isso, se isso não vai ser um grande desafio para a ciência, porque vai colocar a própria ciência, a prova em relação à confiança extrema da população, do desespero da população em relação a isso, e a expectativa que dê certo, a grande possibilidade de que elas não sejam tão efetivas assim, acho que não entrevistei nenhum cientista que considere que essas vacinas vão ser a ideal, elas vão ser meio a minha bomba, e da própria mídia de, ao mesmo tempo, passar alguma confiança, porque vacinas são necessárias, mas também ter uma cautela. Como é que vocês veem isso? Acho que a Luísa também, que é jornalista, a mídia tem esse desafio ali pela frente. Eu não sei quem começa a responder. Pronto, liguei aqui. Ao mesmo tempo que eu vou também responder a sua pergunta, eu vou também fazer uma pergunta, para começar também, vocês jornalistas, responderem. Então, eu não tenho muito a acrescentar o que já foi dito, é só para lembrar o seguinte, quando se fala no tempo da ciência, é interessante porque ele tem um sentido ambíguo. A ciência tem seu tempo, que muitas vezes é diferente do tempo da política, as coisas levam tempo para amadurecerem. E muitas vezes a política necessita de respostas a curto prazo, não só a política, a sociedade quer respostas a curto prazo, que a ciência não pode dar. Então, o tempo da ciência tem esse significado. Por outro lado, a gente pode pegar essa expressão e interpretá-la de outra maneira, dizendo que o tempo que estamos vivendo, de certa forma, é o tempo da ciência. É o tempo em que a ciência está aparecendo nas páginas dos jornais. Há muito tempo que eu não vejo isso aqui no Brasil, tanta ciência aparecendo, tantas entrevistas com cientistas. Mas é também um tempo que tem essas características que o Hugo mencionou, que a Maria Augusta mencionou, mas que é uma oportunidade que a gente pode olhar de outro lado. É uma oportunidade única de ver a ciência trabalhando intensamente. Essa é com todas as suas características. Os debates que ocorrem, muitas vezes públicos, sobre medicamentos que podem ser viáveis, sobre quando é que teremos uma vacina, debates entre cientistas sobre isso. E isso ocorreu muitas vezes na história da humanidade. De fato, isso ocorre o tempo todo. Quando a gente escreve um artigo e submete a uma revista, você tem inicialmente um debate com os árbitros do artigo. Em algumas revistas, são três árbitros para cada artigo. Você tem que justificar o que fez, tem que justificar a validade do que fez. Eles vêm criticando, eles vão criticar. E mesmo depois de publicado, haverá críticas sobre esses artigos. E temos até tido casos recentes de artigos sobre a Covid-19 que foram retirados de revistas importantes. Uma vez que a metodologia, que os árbitros até acharam que era adequada e podem ter recomendado a publicação na revista, às vezes a publicação é até expressa, quando o editor considera que o assunto é muito importante, eles foram retirados, porque depois um grupo de pesquisadores notou que havia problemas metodológicos com a revista, com o artigo. Mas isso ocorre frequentemente na ciência. Eu não sou da área de saúde, eu sou físico, trabalho em física quântica, mas mesmo na minha área, teve uma outra época assim, foi início do século XX, debates fervorosos, muitas vezes agressivos, entre físicos brilhantes, sobre o que consistia aquela nova física que estava aparecendo e isso é normal na ciência. E a ciência evolui através desses debates. Então, essa questão da incerteza que você levantou, eu acho que durante esse mês de julho, nós tivemos, de fato, várias publicações sobre isso, estimuladas por essa iniciativa do Instituto Serra Pileira, um cientista trabalhando. E que mostra isso, as pessoas foram incentivadas a escrever sobre isso, a escrever como é que a ciência evolui. É interessante que a crítica que muitas vezes é feita em relação à ciência, especialmente nesse período turbulento que estamos vivendo, da Covid-19, em que os nervos ficam mais à flor da pele, debates que acusam, pessoas que acusam cientistas, olha, eles não sabem o que estão dizendo, uma hora fala uma coisa, a hora fala outra. Esses falaram assim, os outros falaram de maneira diferente. É preciso que se entenda que exatamente isso que é criticado, que é a força da ciência. Isso é que permite a evolução da ciência. Então, eu acho que isso é muito importante enfatizar nos dias de hoje, que a ciência trabalha assim, que o debate é necessário. A ciência não é um dogma, ela não tem a verdade, ela busca a verdade, está sempre buscando a verdade. E as verdades que a ciência alcança num certo momento não são atemporais, nem pode ser, porque isso contrariaria a grande motivação da ciência que é a busca pela verdade. Então, Ana Lúcia, você tem toda a razão em enfatizar que a questão da incerteza é uma questão muito importante no desenvolvimento da ciência. Muito importante. E a gente tem que enfatizar isso, ao invés de posar como donos da verdade. Não, nós falamos do que se conhece até aquele momento e que pode mudar com o tempo. mas a nossa função é essa, é buscar a verdade. E essa verdade vai mudando. A física clássica, da mecânica, ela foi superada pela física quântica. Claro, no âmbito em que ela se aplicava, era correta. Mas depois veio uma nova ciência, uma nova física, outra estava errada? Não. Aplicava-se naqueles sistemas que ela considerava. Mas depois veio uma outra teoria muito mais profunda, até aí, com alcance mais amplo. e assim caminha a ciência. Então, eu acho que isso é importante. Exato. Então, eu tenho agora uma pergunta para os jornalistas. Está bom? E depois aí eu proponho que a Luísa faça uma pergunta para nós. Vamos fazer assim, essa alternância? Está bom? Então, eu estou olhando aqui porque a gente até escreveu umas perguntas antes. Então, uma pergunta assim, mais da profissão de vocês. Como é que é para uma jornalista trabalhar durante essa pandemia? tendo em vista a necessidade de distanciamento. E ele disse, bom, acrescentei também dificuldades econômicas dos órgãos de imprensa, porque isso também está transformando os órgãos de imprensa. As pessoas estão pegando muito mais a mídia digital, então, está havendo um problema aí. Mas tem essa questão de distanciamento. Você tem que cobrir. Como está no seu histórico, na Lúcia, cobrir essas doenças todas, da Amazônia. Como é que é isso? Qual é a questão do distanciamento? E também associado a isso, uma pergunta conexa, que é... Há uma hipótese de que essa pandemia transforme a sociedade, que poderá prestar mais atenção na ciência e no ambiente, na relação do ser humano com o planeta. Eu considero, talvez, essa hipótese como otimista, mas eu gostaria muito de acreditar nela. Está certo? uma mudança de entendimento do ser humano em relação à civilização humana, que vem junto com o planeta. O conceito em inglês é One Health, aquela saúde, que é a saúde da civilização humana e do planeta, junto. A saúde da civilização humana não funciona sem a saúde do planeta. Então, além do mais... Quer dizer, a questão é o seguinte, vocês acham que haverá um impacto transformador na imprensa, tanto na forma como no conteúdo, com essa pandemia? Então, duas questões. A questão do distanciamento na profissão de reporte e, segundo, se essa pandemia vai influenciar a imprensa, no conteúdo e na forma. Posso começar? Claro. Bom, em relação... Como eu não estou atuando tanto em reportagem atualmente, eu vou deixar para a Ana Lúcia falar mais da parte de trabalhar em home office. Não sei também se ela não está exatamente trabalhando em home office o tempo todo. A gente está fazendo isso no Jornal da USP. Apesar da gente fazer um jornalismo bem especializado, a gente perdeu muita coisa também. Aquela coisa de estar, às vezes, no laboratório com o cientista. Ganhou algumas coisas também porque, muitas vezes, a gente, às vezes, deixava de falar com uma fonte, por exemplo, para um vídeo ou porque a fonte... Não por telefone, isso a gente sempre fez, mas porque a fonte não pode vir no estúdio, que fica melhor a gravação. E aí, a gente meio que perdeu um pouco essa, vamos dizer, essa frescura, assim, né? A imagem fica boa, o som fica bom, se a pessoa está ao vivo aqui, né? E vimos que, assim, o público aceita, lida bem com essa questão de uma qualidade um pouco mais baixa, tecnicamente, por um conteúdo melhor, né? claro, com limitações. A sua outra pergunta, Luiz, qual que era mesmo? A segunda parte? Me dê um branco agora. A segunda parte é se a imprensa... Em particular, você respondeu a segunda parte, quer dizer, você falou se uma possível modificação da imprensa, tanto no conteúdo como na forma. Ah, o futuro, né? Pensar um pouquinho sobre o futuro. Assim, sobre isso que você falou em relação à questão mais filosófica aí, da relação da humanidade. Não é nem filosófica, é bem objetiva, né? Mas acaba tocando um pouco na questão de como as pessoas vão pensar as coisas. Eu sou um pouco mais pessimista, eu acho que as coisas mudam... As coisas mudam quando a gente tem uma necessidade muito grande, embora a gente tenha uma necessidade muito grande de mudar essa relação com o meio ambiente e tudo, ainda não bateu exatamente na porta do modo como, por exemplo, a pandemia veio bater, né? Não está uma coisa tão clara ainda, apesar da gente estar numa bolha de ciência, de informação, a gente tende a achar que, às vezes, agora as pessoas estão tendo noção, elas estão compreendendo a importância de pensar nisso, mas, assim, eu não seria tão otimista, assim. Eu acho que as coisas têm que mudar de uma maneira objetiva para que aí se tenha respostas. mudanças de atitude. Em relação ao futuro da nossa profissão, o que eu estava comentando até com a Ana Lúcia anteriormente, é que, assim, jornalismo de ciência, por exemplo, no Brasil, a gente está totalmente esvaziado, temos pouquíssimos profissionais que estão em grandes meios de comunicação, que fazem trabalho em comunicação de massa mesmo, que eu considero jornais e grandes portais ou televisão. Temos pouquíssimos especializados e, quando eu digo especializados, não necessariamente a pessoa precisa ter feito um curso sobre isso, mas que ela tenha experiência na área ou que ela seja orientada por alguém que tem experiência na área e tem redações que não têm nenhuma dessas duas características. Então, você simplesmente joga lá o repórter para falar de ciência, porque agora a ciência é a bola da vez por causa da pandemia e eu acho isso bastante preocupante. Eu espero que essa porta que tenha se aberto para falar mais de temas científicos na mídia, pelo menos ela fique entreaberta, não digo que ela vai ficar escancarada quando voltarmos à normalidade, mas que ela fique um pouco mais entreaberta no sentido da gente valorizar esses temas, esses temas estarem presentes e eu termino a minha resposta ao mesmo tempo fazendo uma pergunta que tem a ver com tudo isso. A questão de como a gente trata a ciência na mídia fora dos tempos de urgência, porque não adianta a gente querer que a ciência tenha um papel importante na esfera pública se a gente não fala de ciência em tempos normais, se bem que tempos normais é uma coisa que faz tempo que a gente não vê por aqui. A gente não está muito numa normalidade já tem algum tempo, mas enfim, sem ter esses tipos de emergência que claramente são ligados à ciência. Qualquer tipo de evento social para nós é claramente ligado à ciência, mas assim, para a população, pegar uma coisa de saúde que afeta ela diretamente é muito mais fácil de aprender. Então, o que a gente tem feito de errado ou certo que deve intensificar e o que a gente precisa fazer mais que não está fazendo do ponto de vista de trazer a ciência para a mídia, tanto da parte dos cientistas que ainda alguns têm um pouco de resistência a falar, às vezes, falar com meios menores, sabe? Eu não digo assim, se o Fantástico quer te colocar no ar, dificilmente um cientista vai negar, né? Mas um jornal menor, um portal menor, fala com o jornalista, assim, sabe? Aquilo pode ter um papel numericamente pequeno, mas ser uma coisa que pode multiplicar. Então, assim, eu já dando a resposta da pergunta que eu fiz, né? Mas, assim, queria saber, queria que vocês complementassem, né? Soluções para a gente ter a ciência mais em pauta no dia a dia fora de momentos de emergência. Ana Lúcia, eu queria que ela respondesse também a questão do trabalhar em home office, como que é isso para o jornalista que está mesmo fazendo a reportagem mesmo do dia a dia? Bem, eu tenho uma, é minha opinião pessoal, tá? Não é a opinião da empresa. Eu acho o seguinte, que nessa pandemia, a mídia, não estou falando só da mídia brasileira, estou falando da mídia como um todo, não fez o papel dela, tá? Eu acho que é muito provador, porque a gente deveria ter sido mais presencial. É uma questão, é uma doença contagiosa? Obviamente que é, mas assim como muitos médicos também não fizeram, porque assim, ah, o médico é o herói, o personal é o herói, não, acho que seja, não, acho que é o trabalho deles e tem riscos, tá? Assim como o militar vai para a guerra, né? Porque é parte do trabalho dele, o médico, pandemia, pode fazer parte eventualmente, e como jornalista, se você cobre internacional e tiver uma guerra, eventualmente se fará parte do seu trabalho, é a mesma coisa em uma pandemia. Então, é uma questão de logística, de preparação, de risco controlado, você não vai sair por aí vivendo, né, loucamente, se expor a um risco desnecessário, você tem que planejar, se proteger, não vai fazer isso a toda hora, mas você tem que fazer, porque você não vai depender do olhar do paciente, você não vai depender do olhar só do médico, você não vai fazer isso a toda hora, mas você tem que fazer, você não pode depender do olhar de terceiros. então, eu acho que assim, a gente ficou muito refém do olhar de terceiros. Eu acho importante, eu não fui o tempo inteiro pra rua a hora que eu, da forma como eu gostaria, e esse é o meu maior arrependimento, até por uma questão de logística mesmo, porque é uma trabalheira, é uma tranqueira, né, eu não sou suicida, né, então, você tem que se cuidar, você tem que planejar isso, e, mas eu acho isso importantíssimo, sabe, isso foi feito poucas vezes aqui no Brasil, pouquíssimas vezes, no mundo também, pouquíssimas vezes, as pessoas ficaram morrendo de medo, dependendo do vídeo feito por médico, eu achei isso um horror, né, então, e acho importante, então, acho que a mídia deveria ter sido mais presente, não é só ficar entrevistando, sabe, por Zoom, isso não é papel da mídia, o papel da mídia não tem correspondente de guerra que vai lá e tal, pandemia, são tempos excepcionais, então, quem cobra, ficou todo mundo morrendo de medo, trancado em casa, então, essa é a minha opinião pessoal, eu acho que as pessoas deveriam ter coberto e se acovardaram, sabe, não souberam segurar essa peteca aí, isso é um ponto, sabe, porque o médico tem direito à visão dele, o cientista tem a visão dele, o paciente tem a visão dele, e a visão, senão, a gente não seria necessário, a gente tem que ser presencial, a gente não pode ser virtual, nós deixaremos de ser necessários quando outros fizeram esse trabalho, é isso que, esse é o papel do jornalista, então, acho que nos omitimos, sabe, não fizemos como deveríamos ter feito esse trabalho, isso é um ponto, né, o home office, né, você trabalha 200 vezes mais, então, o que acontece, eu fiz muito trabalho de entrevistas, isso, né, dentro de hospital, isso eu fiz na rua, agora, claro, fiz muita entrevista também, por telefone, até porque você nem consegue fazer todas, né, a maioria por telefone, com cientista todas, né, por telefone, é, é, hospital é pra você ver paciente, você vê a doença em si, cemitério, essas coisas, agora, é, o VPN é uma invenção do demônio em pessoa que inventou isso, porque aí você trabalha loucamente, é uma, você perde um tempo, essa é a parte mais cansativa do trabalho, porque você perde um tempo enorme, porque você tem que, conversar sobre a mesma matéria com 500 pessoas diferentes dentro da empresa, porque as pessoas não estão juntas, então, pra empresa é um desafio, pra todas as empresas, então, é um meio que, sabe, uma, aumenta a entropia do universo em doses colossais, isso foi também um desafio extra dessa pandemia, sabe, esse cansaço não necessariamente ligado ao vírus, e sim como efeito colateral dele, né, é, isso é um ponto. aí a outra pergunta que é o conceito de One Health, né, eu acho esse conceito super importante, eu trabalhei com ele a minha vida inteira, eu só não sou otimista que a nossa sociedade está educada o suficiente para ele, eu acho que talvez ela seja forçada pelas circunstâncias a ele, a gente já teve um alerta com a febre amarela, que foi esse surto, assim, essa pandemia aqui no Sudeste foi isso, né, essa pandemia, ela é isso, inversão ampliada, o Brasil tem todas as condições do mundo, né, para esse tipo de coisa, biodiversidade para o bem e para o mal, então o Brasil deveria ter um interesse especial nisso, né, é importante que esse assunto esteja sempre em pauta, não sei se estará, não sei porque a mídia ele é meio espasmódica, né, um assunto tem evidência, falamos, 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 aí aparece outro assunto, esquecemos aquele outro, então isso acontece desde sempre, então não sei, não saberia dizer mesmo se, se, adoraria que a ciência voltasse, ela já teve uma época, existiu um período feliz em que a ciência teve mais espaço, nos últimos anos isso não veio, isso, ela, ela veio desaparecendo da, da mídia como um todo aqui no Brasil, eu gostaria de, mas é wishful thinking, tá, é só torcida mesmo, que ela ocupasse espaço, porque você dá espaço para a ciência, significa que você tem um leitor educado absorvendo aquilo, é um bom indicador, sabe, é sinal de civilização, de um país, né, que está mais nos trilhos, que está entrando nos trilhos, é um bom indicador, né, então eu gostaria que isso acontecesse, mas eu não sei se isso vai acontecer, e aí a Luísa perguntou sobre a acessibilidade dos cientistas, foi isso? Ou eu não estou ficando... Isso, mas aí vamos deixar os cientistas responderem, eu estou curioso de ouvir... Na verdade, eu perguntei dos dois lados, né, o quanto que a, o quanto que a mídia poderia fazer mais para trazer a ciência para o debate, e o quanto que os cientistas também poderiam fazer mais para se inserir no debate público, né, Eu posso fazer uma colocação em relação a isso? Que é a seguinte, a importância de você ter um espaço realmente dedicado, e quem cubra... Claro que eu estou advogando em causa da própria pessoa que eu cubri isso a minha vida inteira, mas sabe qual é a diferença de você ter uma pandemia? Todo mundo foi cobrir a pandemia, sabe qual é o resultado disso? Você dá espaço e voz a quem não merece, aí você vai ter, por exemplo, todo mundo resolveu fazer modelo matemático para prever o comportamento de pandemia, mas tem gente que não tem roupa no armário para isso não, não tem currículo para isso não, e foi ouvido, recebeu o mesmo espaço, aí você teve gente, quem sabe, uma certa médica lá de São Paulo, que merecia ter sido ouvida para rigorosamente nada, porque ela não tem currículo para isso, e deram voz para ela, por que que deram? Porque essas pessoas, elas têm dinheiro, ou elas são muito insistentes e conseguem se fazer anotar, ou elas são boas de mídia social, em geral elas são muito boas de mídia social, ou alguém por trás delas, enfim, elas têm uma boa estrutura para se fazer divulgar, então elas acabam, elas são facinhas, elas estão ali, e elas são bem facinhas, então, para um repórter que não sabe nada daquilo, elas são acessíveis, elas são fáceis, elas estão disponíveis e perturbando, elas acabam aparecendo, então, é tipo assim, é importante você ter uma mídia de fato, que especializada, como você tem para a economia, para a política, para o esporte, não tem nenhum, sabe, você querer isso, não é nada demais, que você tenha pessoas que entendam no assunto, e do outro lado, os cientistas também tendo consciência de quão importante ele é eles serem acessíveis, porque se eles não forem acessíveis, eles podem ter certeza que tem um monte de picareta querendo ser e aparecer, e eles vão acabar conseguindo, é isso. Por favor, Maria Augusta. Não, Hugo. Hugo, então vamos lá, Hugo. Está mudo, está mudo. Está mudo. Está mudo. Ok, agora, deu? Desculpa. Deu. Não, bom, muito interessante essa questão, pegando o gosto da pergunta da Luísa, sobre o que a gente poderia fazer melhor, bom, tem várias, infinitas coisas, eu acho que tem a ver, eu acho que esse momento de urgência, de uma certa forma, ela mostra coisas, esse Covid em geral fez isso, revelou coisas que já estavam lá, só que agora ficou muito óbvio os problemas. Uma coisa que me parece importante, a organização da mídia, a ciência é complexa, uma questão de uma epidemia não se resolve com um tipo de cientista só, é uma questão pluridisciplinar, então precisa, em torno da mesa, de epidemiologistas, de virologistas, de psicologistas, de cientistas humanos, eu acho que tudo isso é importante, não tem uma resposta única, e isso traz a questão das fontes, que a Ana Luísa meio que tocou, eu acho que é importante que a mídia tradicional e a mídia em geral tenha a consciência de quem é uma boa fonte para fazer uma pergunta dada, e isso eu percebi que virou uma coisa assim, eles cientistas, então eles devem entender desse assunto, e assim, eu acho que tem que avançar com bastante humildade, epidemiologia é um campo muito específico, muito complexo, e não é qualquer cientista que pode falar disso, quer dizer, qualquer pessoa pode falar de qualquer coisa, todo mundo tem direito de falar, mas pelo menos tem que ter um disclaimer, dizendo, olha, eu, Hugo, sou geneticista, trabalhou com uma minhoca, então não entendo muito de epidemiologia, mas eu posso dar uma opinião, mas aí é um papite, não é opinião de profissional, isso eu acho que faltou em geral, isso mostra que as relações entre o mundo da imprensa e o mundo dos cientistas também precisam ser trabalhadas, elaboradas de uma maneira mais intensa, porque não é trivial você encontrar a pessoa certa para falar de um assunto certo, a gente viu que muita gente chegou a discutir de assuntos para os quais eles estavam um pouco, com pouca credibilidade, vamos dizer assim, então isso é um ponto. Um outro ponto é o lado do cientista, como você bem coloca, Luísa, eu acho que a gente sempre tem que pensar sobre o lugar e o papel do cientista, e a minha visão nessa crise onde realmente nós tivemos uma conjunção de fatores negativos, primeiro, a crise em si é bastante negativa, segundo, a gente faltou completamente uma estrutura política organizada para nos orientar, que normalmente deveria conversar com o conselho científico, aliás, isso eu gostaria de perguntar para a Guta como que isso se organiza, por exemplo, na Inglaterra ou na Europa em geral e como que isso se compara com o Brasil e com a situação atual. Mas me pareceu que muitos cientistas foram para a mídia ou não foram para a mídia, ou pouco, então eu conheço bastantes cientistas muito qualificados no Brasil, acontece que o Brasil é muito forte em epidemiologia, em virologia, em imunologia, é um campo forte brasileiro, conheço muita gente que não foram falar com a mídia, eu acho que isso é quase um problema de responsabilidade, uma outra coisa que me parece importante é que o cientista nesse momento de desamparo meio geral se encontrou de repente com uma voz poderosa que poderia que pode ter um impacto sobre políticas públicas, aí a gente como cientista tem que se perguntar a questão da responsabilidade, eu acho extremamente importante a gente pensar sobre as consequências das nossas declarações, de novo, então, primeiro eu vou te dizer se eu sou um profissional, se eu posso falar com credibilidade sobre esse assunto, já, segundo, se eu vou falar uma coisa, eu vou tentar te mostrar o problema na sua complexidade, porque se eu te mostro uma coisa de um lado muito, pegando um lado do outro lado, não importa, as consequências podem ser graves, eu acho que o cientista tem relativamente pouca experiência com esse tipo de responsabilidade, a responsabilidade que normalmente o médico tem quando ele te receita remédios, ele não pode te receitar qualquer remédio, é o remédio que ele vai te receitar, pode curar ou pode te matar, então, cada vez que ele vai receitar, ele vai pensar duas vezes e faz uma análise bem completa, ele vai tomar uma responsabilidade, a gente viu que alguns cientistas estavam assim meio que defendendo uma visão dessa crise sem pensar muito sobre as consequências que essas declarações possam ter, então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, o lugar dos cientistas na sociedade, num momento de urgência como esse, fica mais agudo ainda, mas eu acho que isso tem que ser uma coisa geral, as pessoas, sim, prestam atenção sobre querem saber da ciência, querem saber de cientistas, então, como cientistas, nós temos o dever de pensar duas vezes e de mostrar o problema nessa complexidade, talvez admitir que a gente não sabe exatamente a resposta e que a gente tem dados divergentes e, como o Luiz bem colocou, isso faz parte do processo científico, eu acho que a gente não pode ter medo de deixar as pessoas pensarem, elas podem, eu acredito, ou faz parte das pessoas que acreditam que sim, mesmo pessoas que não têm uma educação mirabolante, podem, com dados claros, claramente apresentados, pode ter uma opinião, eu acho que a gente tem que dar isso, é nosso papel fazer isso, então, me incomodou um pouco às vezes, pessoas que saíram com declarações extremamente assertivas e às vezes isso pode ter um impacto drástico, né, nas políticas públicas, mas todo mundo está com medo, os políticos que estão no poder nesse momento, eles sim têm um senso de responsabilidade muito grande, então eles, a gente vê que eles vão navegando sem saber muito bem, então eu acho que isso são coisas que a gente poderia melhorar, a postura do cientista quando ele fala para a mídia, a postura do cientista quando ele não fala para a mídia, eu acho que isso é um problema absolutamente importante, eu acho que um dever, a grande maioria dos cientistas são servidores públicos, então assim, só para isso, acho que é meio que dado que você tem que prestar conta, tem que dar informação quando você tem essas informações, e essa interrelação mídia-ciência, ela tem que ser extremamente, ela não pode se improvisar, a gente viu que isso não funcionou, a gente viu pessoas dando o papito sobre qualquer assunto, ninguém tem essa clareza e pode dar papito sobre uma coisa tão complexa, então por isso que eu queria, bom, isso obviamente foi enfatizado no Brasil pela falta de direcionamento político, então por isso eu gostaria de fazer essa pergunta para a Guta que está na Inglaterra para meio que fazer um pouco esse estudo comparativo, do lugar dos cientistas do chief scientist, por exemplo, como que isso se articula lá, o que a gente deveria ver, aprender. Ótimo, então eu gostaria de acrescentar essa sua pergunta a Mário Augusto, uma outra pergunta relacionada com o que foi falado antes aqui, como é que foi, como é que está sendo a imprensa durante a pandemia, na questão de presença física, de repórteres, ao fazer reportagens na rua, em vez de ficar só no vídeo, como é que está sendo isso no Reino Unido? Então, duas questões sobre esse local onde você mora. Ok, não, perfeito. Eu vou, eu fiquei muito impressionada com tudo que a gente falou nessa segunda, nessa segunda parte, tudo que foi falado, e assim, principalmente vindo do professor David Ovid e do Hugo, que é o paradoxo socrático, que é o cientista de boa fé, ele vai sempre pensar que eu só sei uma coisa, que nada eu sei, só sei que nada sei. Esse é o nosso princípio. Eu fico assim, eu sou imprensada entre uma mãe mestre em filosofia das ciências e uma filha que está fazendo filosofia das ciências. Então, por mais que eu tente ser pragmática, são essas as influências antes e depois de mim. E hoje, por um acaso, que a gente falou também tanto do método científico, hoje seria aniversário de Carl Popper, que foi uma pessoa que realmente tem um papel importantíssimo na ciência, como a gente entende hoje, e no papel social do cientista, além de toda inovação que ele trouxe para a filosofia das ciências em si. E aí só, eu vou responder essas perguntas, eu só queria voltar um pouquinho na pergunta da Luísa, qual o papel, o que o cientista pode fazer? A verdade é que, primeiro, a ciência é uma parcela da sociedade. Como foi dito, temos colegas que são malandros, temos colegas oportunistas, que igual a gente tem no resto da sociedade. E a gente tem que se proteger disso, e a única maneira de se proteger realmente disso é contando com profissionais, como a Ana Luísa disse, que consigam pescar essas diferenças, que estudam realmente essas diferenças. Mas, além das questões individuais, eu adorei quando a Ana Luísa falou que a mídia é espasmódica. Da mesma maneira que a mídia é espasmódica, infelizmente, no Brasil, o governo é espasmódico. Então, todas aquelas grandes... Tudo que... Independente, não estou indo no método de certo ou errado. Tudo que é feito é feito de maneira espasmódica. e quem está no meio são os cientistas. Então, a gente também não pode subestimar. Ainda bem que nós temos o amparo da Academia Brasileira de Ciências, ainda bem que agora nós temos o amparo do Instituto Serrapilheira, mas é isso. E a SBPC e as entidades, as sociedades brasileiras das especialidades, mas o cientista ele se vê sempre, os espasmos eles vão acontecendo e o cientista no meio disso. Então, a gente tem que dar um desconto para isso e aumentar a resiliência da comunidade a esses espasmos. Eu vivi isso de perto, eu nunca pensei em ser uma gestora de ciência até que eu me vi coordenando o programa Capes and Drug Discovery. O programa aconteceu, o programa foi tirado do nada, deixou de existir depois da primeira coorte. Então, a gente vê como é que você vai resolver problemas históricos se a meia-vida deles é a gestão de um presidente, que é o que a gente vê no Brasil. Quando a gente dá sorte, é a gestão de um presidente. Então, são essas dificuldades que eu vi junto, intermediando o contato da Capes com o Reino Unido, que eu vejo que é algo que assola a nossa comunidade. Então, em relação à experiência no exterior, o primeiro ministro britânico, isso acontece, a gente já falou antes, isso acontece em outros países, mas é importante, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, ele não é essencialmente hoje governado por um sistema muito diferente do que a gente tem no Brasil. O que a gente tem aqui são instituições muito fortes que não deixam o circo pegar fogo. Isso é uma questão histórica. O primeiro ministro sabe que ele não pode aparecer para falar para a população na frente da televisão, das câmeras, primeiro, sem o que eles chamam aqui Chief Scientific Officer ou Chief Medical Officer, que não são ministros, não são, não é presidente de agência de fomento, são posições ligadas ao governo mais independente. Então, ele sabe que ele tem que aparecer com uma dessas pessoas para falar qualquer coisa para a população. e muitas vezes esses dignatários, as pessoas que estão ali para proteger o interesse da população, não são, não concordam com o governo. Eles são diplomáticos, obviamente, eles se tornaram funcionários públicos, por assim dizer, mas eles falam não, não concordo, na frente das câmeras e numa sala cheia de repórter. E repórter diz assim, gente que trabalha com comunicação científica, com especialistas em saúde. Então, é aquilo, as instituições não dão espaço para isso acontecer. Então, essa é a realidade. E tem algo que em situações como a pandemia, que é como se fosse uma situação de guerra, que é o Cobra Committee, que é feito um comitê, um grupo com os especialistas de todo o país, de diferentes áreas, que sentam juntos para pensar a pandemia e instruir o governo em suas ações. A gente sabe que nem tudo que o Cobra Committee determina vai ser implementado, mas a instituição está ali. Até para quando eles resolveram abrir a viagem para o continente, para o resto da Europa, disseram que era prematuro, fecharam tudo de novo. Por quê? Porque aumentaram os casos de coronavírus. Mas está registrado que aquele grupo de cientistas foi contra a essa decisão. Uma outra coisa que o professor Luiz falou, que é a questão da reportagem. Eu acho que a reportagem aqui durante a pandemia, comparando com o que eu consigo ver da televisão no Brasil, da grande mídia no Brasil, foi um pouco mais destemida. Mas se é um pouco mais destemida aqui, também você tem um SUS que funciona, porque o que a gente tem aqui é o SUS. Eu não tenho plano de saúde. Eu não conheço ninguém que tem plano de saúde aqui. Então, tem essa questão mais objetiva, que é, enfim, eu não sei como a Ana Lúcia falou, tem uma coisa assim de guerra. Aqui, os correspondentes de guerra é uma coisa muito forte e é o que a gente tem. Não é diferente, eles são correspondentes, eles se posicionam como correspondentes de guerra. Então, são aqueles microfones com cabos enormes para manter o distanciamento social, enquanto faz. Mas eu acho bastante efetiva. E a população reclama também se não for. E tem voz para fazer isso. Essa é... Acho que eu respondi as perguntas. Interessante, Maria Augusta, interessante mesmo. E, realmente, a Inglaterra, que certamente correspondentes de guerra na Inglaterra não tiveram falta de assunto, não, a história do Reino Unido. Então, de fato, é uma experiência que eles têm. eu queria fazer uma pergunta e depois passar para os jornalistas fazerem outras perguntas, mas para a Luísa, que é a seguinte, você é editora de ciências do Jornal da USP e você tem realmente um farto material à mão, imagino, porque tem muita gente trabalhando lá em ciência, fazendo coisas de fronteira. E como é que isso passa? Isso passa para a imprensa fora da USP? Notícias que são publicadas no Jornal da USP? Fora da USP. Olha, o Jornal da USP, a gente não atua como assessoria de imprensa, a gente é um veículo, né? A gente cada vez mais quer se ver como um veículo comum, é claro que, assim, e que é muito própria por estar dentro da universidade, algumas pautas que outro veículo não cobriria, mas que é específico ali da USP, mas cada vez mais a gente quer falar com o público externo. A gente fica muito contente quando as nossas pautas que primeiro saíram no Jornal da USP, elas são dadas na grande mídia também, né? Isso acontece muito. Apesar da gente não fazer assessoria de imprensa, a gente é fonte diária de notícias para a imprensa externa, mas a gente está cada vez mais querendo chegar ao usuário final, sem necessariamente, é claro que a gente vai ter uma amplificação muito maior, dependendo de para onde for, mas sem necessariamente ter que passar pela imprensa externa, e nisso a gente tem tido uma experiência que eu acho que é única, infelizmente, eu digo, não com um pouco de orgulho, mas também um pouco de, lamento um pouco que outras universidades não tenham essas condições, né? A gente consegue fazer isso porque a gente tem condições boas lá, acabou juntando um time bom, teve apoio interno para isso, né? Uma visão diferente da comunicação, vejo que algumas universidades estão se esforçando nesse sentido, mas ainda vejo a nossa experiência como diferenciada, né? E, assim, não é incomum que a imprensa publique textos nossos na íntegra. por que que isso é bom, né? Porque ali a gente tem uma, pelo menos, isso é bom e isso é ruim. Algumas vezes eu tenho a impressão que, assim, como falta jornalismo científico na grande mídia, a gente acaba preenchendo um espaço. Isso é um ponto. O outro ponto é que as nossas publicações querem imaginar que elas tenham qualidade e padrão, né? Porque não adianta só ter qualidade. A gente pode fazer uma publicação de muita qualidade, mas que só o cientista consiga entender. Então, ela precisa ter um padrão que consiga conversar com o público. Se um veículo da grande mídia, sei lá, como o UOL, BAND, eventualmente republicou a gente na íntegra, a gente acredita que é porque eles também consideram que o público final vai se interessar por aquela matéria como ela está ali, entendeu? Sem a necessidade de passar o filtro da imprensa externa. Agora, assim, também é muito comum para a gente conhecer muito jornalista, a gente solta uma notícia bem muito jornalista que vem atrás da gente para a gente dar a fonte, passar a fonte, passar os contatos da fonte. Ah, eu vi que vocês soltaram isso aqui, quero falar com essa pessoa. Então, a gente faz isso de uma maneira informal, porque, como eu falei, nós não somos assessoria de imprensa. Tem algumas assessorias de imprensa, tem assessoria de imprensa da própria universidade, tem um papel mais ligado à reitoria e tem algumas assessorias de imprensa de unidades. Mas, acho que a gente consegue cumprir esses dois papéis aí um pouco, mesmo sem ser uma assessoria de imprensa. Se eu só fazer uma colocação aqui, ter a questão de transparência e de uma em relação, por exemplo, à mídia britânica, a melhor cobertura, a melhor cobertura que eu vi é bem no início da pandemia até agora na TV, é a da TV inglesa, foi a da, sobre, foi a primeira, na verdade, foi a única entrar dentro de uma UTI italiana no auge da pandemia lá, você mal viu o repórter, é uma criatura dentro de um saco branco ali, enrolada dentro de uma roupa de segurança. Mas, Ana Lúcia, é fácil fazer isso no Brasil, porque, assim, eu não estou na mídia externa, eu imagino, eu imagino que não é qualquer jornalista que consegue convencer uma direção do hospital a deixar ele entrar lá. Eu vou te dizer, eu ia falar isso, tá? Eu sou extremamente grata aos hospitais universitários, né? As universidades, a gente tem um trânsito muito bom com elas, assim, e, problema algum. Por exemplo, não consegui fazer o hospital da Fiocruz, você não consegue entrar lá. Não faço ideia do que é o hospital da Fiocruz, você não consegue, é uma instituição pública de pesquisa. Eu tive problemas com publicar, mesmo a gente não fazendo, eu tive problemas com publicar foto de profissional dentro do hospital de campanha, a foto que ele me mandou, porque, simplesmente, as direções dos hospitais não deixavam. Você não consegue, assim, a gente conseguiu, tem duas repórteres lá do jornal que fizeram UTI, né? Eu e a Maiá Menezes. A Maiá fez a Rede Dó, que é privada, entrou na UTI da Rede Dó, não teve problema para entrar, e eu fiz SUS, né? não tive problema com os hospitais universitários, não consegui com a Fiocruz, né? E pedi as UPAs, eu queria entrar nas UPAs, né? Eu, para entrar nas UPAs, muito difícil. UPA é caixa preta, você só conseguia entrar oficialmente dentro de UPA, quando já não tinha mais paciente dentro de UPA, entendeu? Então, é assim, a transparência no Brasil é uma coisa extremamente complicada, ninguém quer mostrar aos doentes, é bastante difícil, sabe? Não é mostrar rosto de doente, né? A gente tem bom senso, a gente vai mostrar rosto, né? A gente não tem o menor interesse em mostrar rosto e nome nenhum, nome de... Um bem, em TI o paciente está inconsciente com a menor possibilidade de querer nem passar pela cabeça mostrar o nome, a gente já diz até que é a história daquela pessoa, agora o nome dela, o dado pessoal dela, isso de forma alguma interessa e não é passado, né? Mas, é... Esse não é... A questão não é essa, não é a identidade da pessoa, eles não querem que você veja o que está acontecendo ali dentro, e aí quando não querem que você veja o que está acontecendo ali dentro, é que você tenha certeza que você tem que mostrar o que está acontecendo ali dentro, entendeu? E isso é assim, e isso é que eu digo que é o nosso papel e que é extremamente difícil e eu acho que a mídia se omitiu ou não fazer isso, sabe? De fato ficou com medo, eu não amei esse meio medo, ficou com medo e não fez, sabe? Deveria ter feito e não fez, porque tem formas seguras de fazer isso, sabe? Eu acho uma vergonha a mídia americana, o New York Times fazer a Amazônia e o Brasil não fazer a Amazônia, sabe? Às vezes é mais seguro você entrar num hospital paramentado para fazer uma reportagem do que pegar um metrô com uma máscara de pano. Eu não tenho a menor dúvida disso, eu me sinto infinitamente mais segura, toda equipada com EPI dentro de uma UTI ou de uma enfermaria covid, do que fazendo compras no supermercado aqui do lado da minha casa, sabe? Que está todo mundo sem máscara, como se não tivesse amanhã, zero cuidados de higiene e eu sei que metade ali dos funcionários já teve covid, sabe? Então, é assim, dentro da UTI é risco controlado, você sabe o que você está fazendo, você está sendo orientada, eu não sou suicida, nem os médicos que estão ali junto comigo são irresponsáveis, sabe? Então, é tudo muito bem pensado, planejado, é feito com a maior responsabilidade. Agora, e eu me sinto muito mais segura ali do que ainda na rua, dentro do metrô, num ônibus ou num supermercado. Obrigado. Ana Lúcia, já tem perguntas aqui do pessoal que está assistindo via Facebook. Então, eu vou ler a primeira pergunta de Camille Brô. entendo sim que as fontes precisam ser qualificadas, mas também é importante verificar um certo cacuete dos grandes jornais em dar mais espaço a universidades do eixo Rio-São Paulo, por exemplo. Poucos conseguem furar essa bolha. Nesse caso, a presença em redes sociais acaba sendo uma forma de furar a bolha. O que acham disso? Então, uma provocação para os jornalistas. eu acho que assim, eu vejo muito universidades federais, eu vejo bastante sendo, tem pesquisas que não são feitas, bom, eu ainda estou falando de Sudeste, mas tem pesquisa de Nordeste que estão sendo feitas no Nordeste que não foram feitas para cá e assim, eu vejo isso aparecer na mídia. O viés se dá também porque essas principais mídias estão no eixo de São Paulo, não que seja uma desculpa, mas acaba sendo um viés que acontece. Qual que era a outra pergunta? Não é essa. É essa. Não, eu acho que eu acho que precisa assim, dar mais atenção, mas assim, tenho visto aparecer. Ah, em relação às redes sociais, aí a rede social, ela é uma questão que passa mais pela divulgação científica, aqui a gente está falando muito de jornalismo científico. Jornalismo científico e divulgação científica tem muitas coisas em comum, mas não são a mesma coisa, né? Então, ali quando a universidade se coloca ou quando o pesquisador se coloca sozinho sem a intermediação da mídia, já é uma atividade um pouco diferente. Acho que ela não resolve todos os problemas, ela é uma parte importante desse ecossistema de comunicação, de ciência, mas são duas coisas que caminham juntas. Então, as redes sociais, eu acho que elas são uma coisa a mais, mas elas não substituem a interação do cientista com a mídia também. Obrigado, Ana. Eu concordo com a Luísa, na verdade, assim, a questão, eu tenho muito de proximidade com fonte, né? Como muitas vezes a mídia está ou no Rio ou em São Paulo, você acaba fazendo ou também tem a ver com publicação em revista científica, mas eu tenho, eu faço muita matéria com gente do Brasil inteiro, vai depender do assunto. Às vezes, eu tenho trabalhado recentemente, eu fui libertada um pouco da Covid para fazer de novo a Amazônia. Então, e aí a maior parte das minhas fontes está totalmente da região norte, está fora do Rio. Então, tem muito a ver com o tipo de assunto também. Mário Augusto. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu achei essa pergunta, ela é muito interessante porque é um outro aspecto de algo que eu estava pensando aqui, né? Porque quando a gente conversa do Brasil, a gente conversando aqui agora, é igual a gente estivesse falando da Suécia, né? Um país homogêneo, um país sem iniquidades sociais e não poderia ser mais diferente, né? Eu acho que realmente o Brasil está lá no topo das desigualdades sociais, enfim, não é um acidente, não é uma crise, é um projeto, principalmente nos últimos anos. E isso que a pergunta que foi levantada é uma das muitas faces da desigualdade no Brasil, né? A gente não pode negar os fatos. O investimento foi sim concentrado no eixo Rio-São Paulo. É um fato. por que a gente não pode ir contra isso, né? Eu acho que a gente tem que tomar o cuidado de não ser defensivo, porque é realmente, porque o investimento foi feito em massa e é histórico, apesar de ter tido, mais uma vez, um espasmo que tentou consertar isso, né? E o que eu queria, que eu estava, assim, querendo muito saber da opinião de vocês é exatamente isso, né? Como vocês veem o papel do cientista revelando essas desigualdades que foram exacerbadas pelo Covid, né? Até quando a gente pensa quem vai no supermercado, né? Quem está comprando no supermercado, tem a pessoa, tem o caixa do supermercado, tem o menino que fica esperando para levar as compras para o carro ou para o táxi ou até a casa da pessoa. como é que o cientista pode se posicionar dentro das nossas limitações, né? Aqui nós temos pessoas com, obviamente, né? No caso do professor, né? O gestor da Academia Suprema do Brasil de Ciência, o Hugo, gestor do Instituto, do maior Instituto Privado de Ciência, mas como, como vocês, né? Como, como jornalistas e em contato com tanta gente, como é que a mídia científica e os cientistas devem se posicionar diante dessas desigualdades? Maria Augusta, essa é uma pergunta muito importante. Você dirige essa pergunta... Tá mudo, Luiz? Tá mudo, Luiz? Ficou mudo, Luiz? Tá mudo. Eu tô dizendo o seguinte, essa pergunta é muito importante, é muito relevante, e me parece que você está dirigindo ela a todo mundo aqui, né? É, se possível. e os cientistas também, Luiz? Tá bom, então vamos começar com os jornalistas? Aí, os jornalistas. Olha, realmente eu não tenho... É uma coisa que a gente não está acostumado a fazer, né? A gente está numa cultura que não ajuda a gente a lembrar sempre que a gente está num local de regiões tão diferentes, realidades tão diferentes. Eu acho que isso aí começou a aparecer bem forte no tal do fique em casa se puder, né? Que, assim, eu mesma logo no começo ficava, gente, fique em casa, fique em casa. Depois que eu me toquei, como assim? Eu tô mandando todo mundo ficar em casa? Todo mundo pode ficar em casa? É um exemplo meio bobo, mas, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar com o olho sempre aberto, assim. É, acho que a questão do distanciamento social, ela mostrou muito isso, né? Que ficou, fez distanciamento, quem pôde fazer distanciamento? Uma parte considerava o supermercado exatamente o exemplo disso, né? Os funcionários do supermercado não, foi assim como muitos outros, né? Não à toa, a mídia tem falado isso, mas ela fala com viés, porque o consumidor, o leitor de mídia, né? A classe média. Também é a própria classe média, né? Que fez o distanciamento, né? É sempre a bolha dentro da bolha, o alcance é sempre muito limitado, né? Então, se fala isso, né? Porque são várias pandemias e são mesmo, né? É muito essa complexidade do Brasil, a gente tem ali uma coisa meio fractal mesmo, não são só entre diferenças, entre estados, entre regiões e entre municípios, são dentro dos municípios, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente vê isso muito claramente, né? A doença diminuiu, né? Teve um pico, diminuiu, e agora está voltando e está voltando onde está voltando? Nos bairros que fizeram distanciamento de classe média, porque a classe média que foi para a rua e tinha ficado em casa, né? A gente vê isso muito claramente, né? É desigual, é desigual por inteiro, digamos assim, você tem, e é muito grave, como lidar com isso, acho que a gente está só começando, por mais que se fale, se fala, mas não se muda muito, sabe? Essa sensação que eu... Pensa uma coisa, imagina você dar, a gente estava falando da questão de não criar, né? Que um dos dilemas como jornalista era você não criar pânico, né? Ou você também ter certos cuidados para noticiar algumas coisas. Pensa você noticiando as complicações da Covid, não vou nem pensar na gente, que eu sei que, assim, querendo ou não, a gente é uma mídia bem elitizada, mas pensando numa TV aberta, você falar, pensar ali da coisa do que a Covid gera no pulmão ou na circulação, das pessoas que ficaram com sequelas, pensar que vai ter um monte de gente assistindo aquilo que não pode nem escolher se ela vai estar mais exposta ou não àquela doença. Então, assim, são coisas que, assim, se a gente parar para pensar, é de chorar, né, gente? É de chorar. É, assim, antes do professor David Olímpico e do Hugo falarem, eu só queria dizer uma coisa, né? Olha só essa... Quantas vezes nós vemos essa composição numa conversa científica? Quantas vezes vocês estiveram com uma mulher preta numa conversa científica? Não é verdade? E isso... E isso é um fato, né? 56% da população é igual a mim. Não é isso que a gente vê na ciência, né? E o Covid exacerbou isso. Eu acho que é importante, ainda que a gente não tenha solução, né, no caso da mídia, de ter isso sempre na nossa cabeça, né? As diferenças econômicas, mas também raciais, que no Brasil é um problema muito sério, que a ciência tem que começar. Tem um projeto eugenicista de achar que pessoas pretas eram mais suscetíveis ao Covid. que tinha diferença. Isso é algo que ficou mais forte na Europa, mas que começa também... Ah, porque os escravos que foram são diferentes dos... Podem ter diferenças epigenéticas, eu não estou entrando nesse mérito, mas eu não consigo diferenciar a suscetibilidade por superexposição dessa parcela da sociedade que se encontra enclausurada nas bases, das faixas socioeconômicas mais baixas e, por exemplo, você ter 23 homens negros, jovens negros mortos a cada 23 minutos. Eu acho que é importante que a ciência tenha essa visão também. Isso é igual a questão do Nordeste. É fato. Ninguém precisa ficar melindrado com isso, porque não é... Não foi você que foi, mas a partir do momento que a gente não conversa sobre isso, isso está no nosso problema. Porque a gente está omitindo essa questão que é extremamente séria e que está... Falando agora, bem carioca, está chateando muita gente. Está criando essas trincheiras até para a comunicação, de conseguir atingir essa população. Bom, eu queria voltar para os cientistas. Maria Augusta, então, olha só, acho que foi muito bem colocado por você, muito relevante. Eu vou responder primeiro, depois o Hugo responde. Está bom assim, Hugo, porque tem uma resposta imediata realmente, que é a seguinte. Eu acho que a ciência pode fazer muito por isso. A ciência não pode ignorar a desigualdade que existe no Brasil, até porque essa desigualdade talvez seja o maior obstáculo ao desenvolvimento do país, em todas as áreas, em todas as áreas, desenvolvimento, tudo, ciência, tecnologia, inovação, desenvolvimento industrial, desenvolvimento social, é isso. Então, todos nós temos que nos preocupar com isso e os cientistas também. O que a gente tem feito na Academia Brasileira de Ciências em relação a isso? Bom, nessa série de webinários, nós tivemos vários webinários que trataram dessas questões, vários. Nós tivemos um webinário sobre populações fragilizadas e a incidência justamente da pandemia nessas populações fragilizadas. E você vê realmente que essa pandemia pegou, eu tenho dito isso por aí, pegou o Brasil no contrapé, porque já estávamos diante de uma desindustrialização crescente, uma desigualdade crescente também, uma fragilização da saúde da população, que vem com o que eu disse aqui no início. 48% da população brasileira não tem acesso a esgoto tratado, a coleta de esgoto. Cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso a água tratada. 60% das escolas de ensino fundamental no Brasil não tem coleta de esgoto. O que é isso? Que país é esse? Então, nós temos que levantar essa questão insistentemente, em particular, também a questão dos índios, dos indígenas, das populações indígenas, que está dramática atualmente. E a ciência tem que se concentrar nisso, porque ciência não é só física, matemática, biologia, química, ciências sociais também, economia, antropologia. Tudo isso é ciência. E, de fato, eu diria que a fragilidade da sociedade brasileira, em virtude dessa desigualdade, é matéria-prima até para a ciência, para a ciência social. E tem que tratar disso, mas não só a ciência social, acho que é transdisciplinar. Quando a gente fala da Amazônia, que a Ana Lúcia Azevedo tem muito bem, aliás, está certo, mostrando o que está acontecendo naquela região, a ciência está entrando nisso, mas fortemente. Como é que ela entra? De várias maneiras. Claro, tem a questão da população indígena, acho que até agora cinco caciques morreram de Covid-19, isso desestrutura as tribos, porque são as lideranças que estão morrendo. Então, isso é péssimo, está até para a organização social deles. Bom, além disso, o desmatamento, que são o pessoal da madeira, o pessoal da mineração ilegal, o desmatamento não só muda o clima, esse é um dos efeitos. Mas ele também expulsa da Amazônia dezenas de vírus, cujos efeitos sobre a civilização urbana nós não desconhecemos, mas nós sabemos que tem cinco centenas de vírus, pelo menos, catalogados lá na Amazônia. Pedro Vasconcelos esteve aqui nos seminários falando sobre isso, ele é um virologista, ele estudou isso na Amazônia. Mas, além disso, destrói uma grande riqueza nacional que é a biodiversidade. A biodiversidade está sendo extinta, ameaçada pelo desmatamento. Isso é uma grande besteira, porque a biodiversidade vale muito mais que a pecuária, traz riqueza muito mais que a pecuária, muito mais que a soja, que plantações da soja que destrói a floresta. As plantações ou a pecuária controlada usando tecnologias avançadas que não precisam de cultura extensiva, tudo bem, mas cultivar, fazer pecuária para derrubar a floresta, derrubando a floresta, isso é burrice. É burrice em termos nacionais, porque prejudica uma outra riqueza que é muito maior do que essa. Então, está tudo ligado. Está ligado à questão da desigualdade do ser humano, à questão das populações indígenas, a questão do desenvolvimento do país. Às vezes, as pessoas falam assim, poxa, nos Estados Unidos enriqueceram, na ciência, a custo da importação de cérebros, depois da Segunda Guerra Mundial, mesmo antes, importaram vários cérebros para os Estados Unidos. Então, por que nós não importamos cérebros? Nós precisamos importar cérebros do Brasil. Então, essa é a questão que nós temos que enfrentar. Muito obrigado. Então, Guta, essa questão, obviamente, ela é central. Eu vou tentar... Me fez pensar em vários assuntos. Primeiro, em relação à pandemia própria, eu acho que a colocação é absolutamente relevante. A gente vê... Tem dois pontos que são importantes. Pelo que eu entendo dessa pandemia, eu acho que a unidade geográfica, ela é a cidade, nem é o Estado, é a cidade. Então, a gente tem que tratar a pandemia numa escala geográfica pequena. Isso significa que a gente tem que tomar em consideração as peculiaridades de todos os lugares onde isso está acontecendo. E o outro fato que você bem colocou, que é uma realidade, e que tem populações que são mais suscetíveis, por mil razões, mas, justamente, eu acho que isso, um geneticista só, não vai resolver isso. Ele vai ter que trabalhar com os cientistas sociais. Ele vai ter que trabalhar com economistas. Ele vai ter que trabalhar com urbanistas. Então, isso, de novo, eu acho que essa necessidade de colar um pouco a realidade é fundamental. Eu acho que a credibilidade dos cientistas também vem dessa necessidade de falar de uma coisa real, que as pessoas entendem. Então, num cenário como o da pandemia, eu achei fundamental que os cientistas se ligam à realidade, aonde eles estão. E a mídia também tem que relatar. Eu acho que demorou muito até a mídia nacional fazer relatos por Estados. muito tempo, sendo que a gente sabe que tem epidemias muito diferentes no Brasil inteiro. Então, por que demorou tanto? Porque eu acho que é uma vontade de unificação, mas que nesse momento da pandemia não faz nenhum sentido. Agora, isso leva também à sua consideração, eu acho que a falta de... a dificuldade da comunidade científica em geral a tocar nessa questão da desigualdade, ela tem a ver com a própria ciência. Não adianta a gente se esconder, quer dizer, a ciência também não é, ela reflete um pouco a sociedade e, infelizmente, a ciência é pouco diversa. Então, você falou, quantas vezes você tiveram a ocasião de conversar com uma mulher negra de ciência? Poucas vezes, porque tem poucas mulheres negras na ciência, isso é uma realidade. Então, eu acho que isso também traz um problema muito mais complexo e muito mais importante que a gente tem que promover diversidade na ciência. Isso é fundamental. E o que o Serrapilha tem feito sobre isso, a gente sempre fica um pouco, a gente nunca fica satisfeito com nossas ações. Mas uma coisa que a gente faz e que nosso grant, por exemplo, a gente tem um problema simples e que a gente lança editais para encontrar jovens pesquisadores de talento. Quando eu falo jovens pesquisadores, são jovens professores. Nesse universo, que já é um universo de professores universitários, a quantidade de propostas que a gente recebe de grupos subrepresentados, indígenas, negros, é muito pequena. Isso reflete uma realidade que, infelizmente, a gente tem que enfrentar. Como que a gente resolver um pouco esse problema? Nosso grant vem com uma... Na verdade, quando você ganha um grant de um milhão de reais do Serrapilheira, você ganha 700 mil reais incondicionamente. Isso é porque o seu projeto foi avaliado como o melhor, então você tem esse dinheiro. 300 mil reais são condicionados à formação, à integração de jovens cientistas de grupos subrepresentados, essencialmente negros, indígenas, nos grupos de pesquisa. Porque a solução é essa. Tem que integrar, tem que fazer esse esforço, tem que mudar o ponto de vista. Não tem muita solução. Eu acho pouco provável que os cientistas brasileiros de repente vão começar a pensar sobre a diversidade se eles mesmos não fazem o esforço de integrar no grupo deles pessoas de grupos subrepresentados. E isso é possível, porque as políticas das cotas já têm quase 20 anos no Brasil. Então, tem. Existe essa possibilidade. Então, a gente tem que meio que... Eu acho que de uma maneira muito proativa integrar cada vez mais cientistas negros. Com certeza, se a população de cientistas atuantes, pesquisadores reconhecidos, era parecida como a sociedade brasileira, quer dizer, um pouco mais de negro que de branco, essa questão que a gente está discutindo de tomar em consideração essas populações, ela não existiria. As pessoas automaticamente fariam isso. Então, eu acho que tem uma questão do momento, que a gente vê que a pluridisciplinaridade falta, e tem uma questão estrutural que a gente tem que resolver passo a passo promovendo a diversidade na ciência. A gente tem que fazer nossa autocrítica também que a ciência realmente ela também faz parte da sociedade e ela tem esse mesmo problema da desigualdade. Então, o Serrapia vem atuando dessa forma para diminuir ou promover a diversidade e diminuir a desigualidade na própria ciência. Eu acho que isso é a solução mais longo prazo, para resolver essas questões de considerar ou levar em conta uma população contra uma outra nos seus estudos. Quer dizer, é óbvio que tem que levar todo mundo, mas se tiver todo mundo no nosso próprio grupo, isso seria meio automático, eu acho. Eu acho que tem que passar a ser uma questão de constrangimento, assim, tem que ser constrangedor para uma associação, para um grupo, você não ter diversidade, você fazer um painel que não tenha mulheres, não tenha negros, porque, acho que quando a gente chegar nesse, já é em alguns meios, algumas pessoas elas já fazem meio porque, que seja pelo bem ou pelo mal, mas faça, já tentam integrar uma pluralidade maior por um pouco de vergonha, assim, né? A gente pega mal, né? Eu colocar tanto homem branco e tal, mas eu acho que se todo mundo tivesse já esse constrangimento de fazer isso, eu sei que não é a melhor maneira de você estimular uma coisa, mas infelizmente às vezes você precisa, né? Muito obrigada, obrigada a todos vocês. Obrigado a você pela colocar essa questão, uma coisa que é muito importante e claro que aqui na academia, nos seminários, nós estamos procurando fazer isso, promover a diversidade nos seminários e eu acho também que o exemplo é importante, sabe? É importante as pessoas verem que isso está ocorrendo agora em várias áreas daqui do Brasil, nos seminários, as pessoas estão pensando nisso e é muito bom que estejam pensando nisso, né? Então é isso. Agora nós temos várias perguntas e várias mãozinhas levantadas, então vamos começar a passar a palavra aí. O Alexandre Kellner foi o primeiro que levantou a mão, mas a ligação dele caiu e ele voltou agora. Então, Alex Kellner, diretor do Museu Nacional. Vamos lá, Alex, você com a palavra. Olá, boa tarde a todos vocês. É muito estimulante, parabenizo a academia por fazer esses seminários que são realmente muito bacanas e aí eu vou apenas plagiar rapidamente o Hugo, é verdade, o Hugo, outros que comentaram aqui o quanto a gente não sabe, né? A gente vai aprendendo com isso e a gente acaba sendo fonte de informação, viu? Me perguntam nos seminários o que está acontecendo. Mas é fascinante e sobre esse ponto, viu, Maria Augusta, assim, só um rápido comentário, nós no Museu Nacional nós estamos bastante atentos a esse aspecto para, inclusive, nas nossas novas exposições, retratar a diversidade cultural, social, a questão da cultura africana, a sua belíssima influência no nosso país, a cultura indígena, como se faz ciência, não só somos nós no mundo ocidental que fazemos, existe também a ciência feita por outros povos, a gente pretende incorporar isso. mas não foi essa a minha pergunta. Agora vem a minha pergunta que é bem provocativa. Eu vou abrir ela em dois espaços diferentes, vou provocar os dois, tanto os cientistas como também os repórteres. Vamos começar com os repórteres. Olha só, vocês veem que quando nós cientistas erramos, a gente apanha a doidada, é o colega do lado que escreve, etc, etc, a gente corrige, às vezes fica chateado, mas vai adiante. Como é que o repórter faz isso quando ele dá uma matéria errada? Quando ele escreve que a sala do diretor do Museu Nacional vivia em luxo, etc, 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 e o resto é que era abandonado, está entendendo? E aí, se te descobre que não é bem assim, e aí, como é que vocês trabalham com isso? Agora, eu vou fazer a pergunta para os cientistas. Meus nobres, empresários, estimados colegas, eu vou dar um rápido depoimento do que acontece comigo, e eu queria saber como é que é isso nas outras áreas. Toda vez que sai uma matéria daquelas grandes e bacanas, à medida que eu recebo de parabéns, é inversamente proporcional aos colegas da minha área. Ou seja, quanto mais longe, maior os parabéns, quanto mais perto vem chegando, mais cerrarei-a algumas considerações. Então, eu pergunto, tem muita dor de cotovelo quando o cientista é entrevistado? Como é que vocês sentem quando o colega de vocês é entrevistado? Sobre aquela matéria que você podia falar, mas foi ele que foi chamado. Então, essa é a minha provocação para vocês. Desculpe, Luiz, só para não perder o vídeo. Não, as provocações são ultra bem-vindas. Então, primeiro, as jornalistas. Posso falar rapidinho do Jornal da USP? Aí você fala da mídia externa, que eu acho que dá mais pano para a manga. No Jornal da USP, olha, a gente às vezes nem dorme à noite tentando pensar em levar as coisas de uma maneira exata e mesmo assim comete erros porque todo mundo é humano. Eu acho que a gente está um pouco mais próximo dos cientistas nesse aspecto do que, de repente, os jornalistas externos porque a gente é muito cobrado. Se você escrevou o Mossapiens e não está em itálico, alguém vai escrever um e-mail para falar que o Jornal da USP não escreve espécie em itálico. Estou usando exemplos reais. Então, assim, até por essa cobrança que eu acho que a comunidade científica acaba consumindo. Não é só comunidade científica. A gente chega a ter, às vezes, chega a ter dois milhões e meio de acessos por mês. Na pandemia chegou quase três. Então, você imagina que não é só a comunidade científica que acessa a gente. Mas como a comunidade científica está sempre em cima da gente, o Jornal da USP não pode se dar o luxo de ficar errando toda hora e quando erra, ouve. Então, e a gente se corrige e tenta seguir o barco. Eu vou deixar agora a Ana Lúcia falar que acho que ela tem mais coisa para falar sobre isso. Bem, Rui, Alex. Bem, eu vou falar por mim, tá? E eu sou chatíssima com o meu trabalho, né? Então, eu procuro, assim, sou mega cri-cri, né? Eu procuro reduzir muito a minha margem de erro à custa de sacrifício de cientista. Então, eu fico tirando dúvida até a exaustão, né? E se eu errar, sim, eu peço desculpas, mas eu apanho muito, errando ou acertando, entendeu? Eu apanho loucamente, apanho assim, a gente apanha muito, a gente está acostumada a apanhar. agora, isso eu estou falando por mim, tá? O jornal tem lá o Erramos, né? E faz isso, os jornais, de forma geral, não gostam muito de admitir erro, mas admitem, né? Publicam lá o Erramos, né? Agora, posso falar por mim, como eu trabalho com jornalismo de ciência, a gente é muito, a gente é muito lido, né? Por escola, né? Então, eu tomo um cuidado particularmente grande com isso, tá? Mas eu estou falando por mim, eu, Ana Lúcia, tá? Eu zelo pelo meu nome, mas aí, eu pessoal. Só complementar, se você terminou, Ana, não vai falar mais. Não, não, eu ia falar isso, mas a gente está acostumado a apanhar, porque as pessoas não concordam, sabe qual foi a matéria que me deu mais problema recentemente? Nada, fora, claro, cloroquina, essas coisas aí, que são outro ponto. Foi uma lá com o museu, foi uma matéria de história sobre o Bendengó, depois do incêndio do museu. Eu fui acusada de ser esquerdopata paradidática, eu estou até hoje tentando entender o que vem a ser, ser uma esquerdopata paradidática, que não reconheceu o valoroso papel do Exército Brasileiro do Resgate do Bendengó. Posto isso, mas é isso, a gente está acostumado, a gente apanha acertando ou errando, apanha o tempo inteiro. Só complementando o que eu tinha falado, acho que assim, é muito difícil para jornalista e para cientista, acho que isso é uma coisa que, não digo, não estou falando nós aqui, mas estou falando como generalizando mesmo as classes. A coisa do ego é muito forte, nas nossas carreiras. Então, é difícil você ter humildade, e acho que os melhores profissionais acabam sendo os que conseguem ter humildade. Então, tem dois aspectos, uma coisa que sempre perguntam para a gente, mas vocês não devolvem o texto para a fonte ler? Isso no jornalismo externo, na universidade, é impensável, quer dizer, não sei se é impensável, mas você vai fazer uma matéria de política, essas coisas, você não vai devolver para a fonte ler, você vai tirar suas conclusões a partir da conversa, tentar ser fidedigno e escrever. No jornalismo de ciência há um pouco de espaço para discussão para isso. Se a gente tivesse profissionais com nível de qualidade, tivesse um maior número de profissionais com nível de qualidade, acho que isso também não precisaria nem ser discutido. O jornalista tem uma dúvida, ele liga lá para o cientista, olha, lê um trecho do que escreveu, essa parte aqui que está mais difícil, você acha que eu escrevi certo? Eu não tenho nenhum problema em mandar a matéria de volta para o cientista e na maioria das vezes dá muito certo porque eles gradualmente estão conseguindo entender que ali eles vão fazer uma correção técnica, não vão mexer no estilo, nas escolhas editoriais que eu fiz, mas tem também o cientista que vai querer mexer no estilo, que já recebemos textos que tecnicamente não tinham tantos erros, mas o texto inteiro vermelho, a pessoa querendo corrigir entre aspas, coisas que não seriam para o cientista corrigir, então acho que tem que ter humildade das duas partes, do cientista saber que quando ele está lidando com um bom profissional de comunicação, o profissional vai fazer aquilo, sabe fazer aquilo bem e manter a parte técnica e do jornalista também de não querer sair falando que não é, mesmo que você seja um jornalista de ciências, às vezes vem gente me perguntar coisas sobre remédio, gente, porque eu fico falando muito de medicação, de medicina no Twitter, por exemplo, tem gente que acha que eu entendo disso, eu não entendo disso, tudo que eu sei eu pergunto para alguém antes, então a questão de uma humildade dos dois lados ajuda. Agora é a provocação para os participantes, então Hugo, Maria Augusta, eu peço respostas curtas que nós temos mais um, dois, três, quatro mãozinhas levantadas aí. Posso começar? Pois não. Acho que a questão da personalidade dos cientistas também é super importante, nem quer aparecer mais, é também uma pessoa que quer aparecer. Então nós temos uma, a gente sabe muito bem no Congresso Científico que os cientistas normalmente são personalidades muito fortes, né? Então, normalmente, na nossa vida normal, cada cientista pode ter uma opinião muito forte, pode gritar alto, no Congresso ficar um pouco a estrela, mas o método científico, o processo da publicação faz que, é um sistema lindo, aliás, que faz que, no final, só as coisas muito estabelecidas acabam ser validadas, né? Agora, no momento da mídia e no momento de urgência, onde não tem o tempo da comprovação, que isso é momento de opiniões, aí realmente a gente vê um, isso abriu espaço para personalidade. Então, às vezes, você tem uma representação que nem sempre é a mais desejável do ponto de vista científica, mas você tem, naturalmente, as pessoas que têm uma inclinação a se mostrar, a falar melhor. Isso é interessante, acho que a gente pode pensar sobre como a comunidade científica, num caso de uma pandemia, por exemplo, porque nós estamos nessa, poderia se organizar, né? Para ter um comitê, uma... A gente conversou disso, instituições científicas, como a academia, poderia criar um grupo que responderia à imprensa sobre questões muito específicas e científicas. Isso permitiria de acabar com o problema, problema, entre aspas, das personalidades. Eu acho muito bom que tenha personalidades fortes, que tenha cientistas com opiniões muito fortes, que querem demonstrar que eles têm razão. Só que, no momento desse, como eu já coloquei, a responsabilidade é, eu acho, mais importante ainda que de convencer para convencer. Então, eu acho que isso é uma coisa que grandes instituições científicas no país poderiam pensar e como tentar regular um pouco o fluxo da informação científica que vai para a grande mídia, essencialmente. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante de se pensar. Mário Augusto, algum comentário? Muito rapidamente, porque eu sei que a gente tem bastante coisa. Eu acho que, como foi falado, é o ego. Ninguém faz ciência. Ninguém que faz ciência tem o ego da média. É aquela pessoa, é o artista, é o cantor, o ator, e é o cientista. O que eu dizia para os meus alunos, na época que eu tinha aluno de mestrado de doutorado, é que a gente tem hipertrofia do ego. Nosso ego é assim, puxadinho, um pouquinho maior. O problema todo é a hiperplasia do ego. É quando o ego realmente cresce, é como se fosse um câncer e vai, e aquela coisa destrutiva e que o cara está ali, ele está afundando em seu próprio excremento e não está percebendo porque ele está preocupado na vida do outro. Então, é o que a gente vê, e obviamente numa questão mais ampla, tirando do indivíduo, a gente conversou isso ontem, ter instituições, que nem quando eu falei do Comitê Cobra do Reino Unido, eu não lembro dos membros do Comitê, eu sei que ele existe, que são os melhores cientistas para esse propósito. Isso tira um pouco desse foco nesses momentos de crise, mas tirando os momentos de crise, são coisas que a gente vai ter que lidar e como tinha um colega do laboratório onde eu fiz doutorado, que foi o laboratório da Cristina Baixa Fidalgo na UERJ, para olho gordo colir o diet. Então, a gente segue em frente, a gente não tem tempo para isso. Tá bom, Mário Augusto, obrigado. Então, Alex, só muito rapidinho, porque depois eu vou pegar três perguntas, que estão aí, porque nós temos que terminar realmente às cinco, porque às cinco e meia eu tenho outra reunião. Estou criando raízes aqui na cadeira. Eu acho que se eu levantar, a cadeira vem junto. Então, é isso. Mas, Alex, como eu sou presidente da academia, eu sei que sou muitas vezes acessado por repórteres que pedem indicações, na verdade. Então, eu indico cientistas, ou então peço colegas meus que me ajudem nisso, que possam responder a perguntas mais específicas, porque eu não posso. Eu posso falar de coisas gerais, tenho falado. E meus colegas, não sei se por timidez ou generosidade ou não sei o quê, eles não me atacam diretamente. Não me atacam diretamente para as coisas que eu falo. Muitas vezes, eu tenho que falar, tenho que falar sobre a situação da ciência no país, sobre os cortes orçamentais, sobre as atitudes anti-ciência, de altas autoridades, tem que falar, isso aí é até obrigação moral falar sobre isso. Mas, agora, a academia tem essa função também, de ajudar os repórteres nesse sentido. Às vezes, me perguntam para eu ajudá-los a encontrar alguma pessoa que possa falar sobre certo assunto. A gente procura rapidinho para fazer a indicação. eu estou nessa situação especial por algum tempo, então, é isso que eu tenho que falar. Eu tenho, às vezes, medo de chegar a uma reunião e falar sobre assunto errado na reunião, porque tem que falar isso num tema diferente numa reunião anterior, então, é meio complicado isso. Agora, às 5h30, já anuncio, nós vamos ter uma reunião com o Toffoli, presidente do STF, com a participação também do Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. A Helena Nader também vai participar comigo pela ABC. A SBPC vai participar com o Eudeu, que é o presidente da SBPC. E a Fernanda, que é vice-presidente da SBPC também, a Fernanda Sobral vai participar. E também a Giana Sagazo, que é diretora de inovação da CNI. Você já pode imaginar qual vai ser o tema da reunião. A Ciência e Ciclos de Inovação na pandemia, a situação da legislação e da justiça nessa história. A Constituição Federal diz que o governo tem que apoiar a ciência e a tecnologia. Não é bem isso que nós estamos dizendo. Então, é uma variedade de assuntos que eu tenho que falar. Então, sinto muito. Mas é isso. Tem três perguntas que eu vou passar agora e peço que as perguntas sejam formuladas sucintamente e depois as pessoas aqui responderão as três. É bom anotar quais são as três para não esquecerem. Então, o Renato Cordeiro é o primeiro a perguntar, depois a Débora Foglio, depois o Chico Laurindo. Então, Renato Cordeiro. Sim, Renato? Desliga-se o microfone. Liga-se o microfone. Liga o microfone, Renato. O Renato não está conseguindo ligar o telefone dele. Eu vou passar adiante e depois volto ao Renato. Então, depois tem Débora Foglio, Chico Laurindo. Débora. Me ouvem? Sim, sim. Primeiro, eu, infelizmente, cheguei um pouco atrasada, perdi um pouco da fala de todos que estava com o Renato na reunião da SBPC que hoje teve o conselho, mas não poderia deixar de passar por aqui, Luiz, e também, enfim, deixar de ver a Guta, uma querida companheira de tantos tempos, de tantas histórias. Guta, muito bom te ver, Hugo, Ana e Luísa. Muito obrigada. Eu tenho um rápido comentário e talvez uma pergunta mais direcionada para a Guta, que é, assim, eu queria, puxar de volta rapidamente essa questão que a Guta nos trouxe dessa questão de uma mulher negra nesse contexto e o quão raro, infelizmente, é essa arquitetura que a gente está vendo aqui hoje na frente da gente, uma mulher negra cientista. E aí o Hugo até se referiu um pouco à questão das cotas, mas eu acho, assim, Guta, eu queria rapidamente só pontuar, Luiz, que eu vislumbro com... Eu acho que esse quadro tende, pode melhorar, principalmente porque, Hugo, a lei das cotas, ela foi aprovada em 2012, no que tange à graduação. Algumas universidades, elas são anteriores, como a UERJ. Então, se a gente pensar 2012, 2020, então a gente está... Agora tem uma reserva nas nossas universidades para alunos de escolas públicas e para alunos negros e pardos. Então, oito anos é o que eles levaram para formar na graduação. Depois, o que eu acho que a gente tem que fazer é ir abrindo portas. E a gente tem feito isso, Hugo, a gente abriu a porta da cota na pós-graduação, apesar do ministro ter como último ato antes dele fugir para os Estados Unidos, ter revogado a lei das cotas na pós-graduação. Então, essa leva que entrou aí em 2012, concluiu a sua graduação e agora está indo para a pós. Temos uma regra também aprovada no Supremo que reserva vagas no ensino com cursos públicos. Então, assim, é um movimento muito bacana que eu acho que com um intervalo talvez aí de umas duas, três décadas, a gente vai mudar a cor do interior das instituições brasileiras. Porque, Guta, se a rua é diversa, quando você entra nos prédios, não é diverso, é branco. Mas a gente está criando, a gente está abrindo portas, não sem muita luta, porque temos sim, Luiz, colegas, que a aprovação da cota na UFRJ, eu estava no Conselho Universitário, muitos colegas, aí a gente pode pensar qual é o papel do cientista nisso tudo, alguns colegas não entendem, são avessos, são contrários, não entendem que isso é uma dívida histórica que a gente tem, um racismo estrutural nesse país. Então, eu vejo, Guta, isso com alguma esperança, não quero perder essa esperança de que isso algum dia nesse país vai mudar, tem que mudar. E a pergunta que eu queria deixar para a Guta e talvez os outros podem complementar, eu queria ouvir, Guta, também tem a ver com o que foi colocado aqui, que é o papel dos cientistas. Eu acho que aqui no Brasil, e eu queria que você trouxesse um pouco a sua visão, aqui no Brasil, nós cientistas, a gente, além de fazer todo o trabalho que nos é feito e que a gente gosta de fazer e está aí para isso, que é pesquisar e defender os recursos para a ciência e tecnologia, a gente enfrenta aqui nesse país inúmeras outras batalhas, a gente tem que defender as nossas instituições, as nossas universidades, a gente tem que defender as escolas, as ciências humanas, a nossa luta enquanto cientista é muito, o Luiz não sai, são tantas moções e cartas de apoio, que é uma loucura. Então, eu queria que você desse um pouco o seu depoimento, como você compara o papel do cientista no Reino Unido, se além dele fazer a pesquisa, o trabalho, se envolver em questões, defender recursos, defender financiamento, se ele também, como nós, fazemos isso com muita garra e não deixaremos de fazer. Mas como é isso, por exemplo, como está sendo isso para além da pandemia, de defender coisas óbvias, como direitos humanos, Amazônia, o cientista no Brasil tem também esse papel que é muito importante e que o Luiz, o Wildeu estão à frente dessas lutas dia e noite, Helena e tantos outros. Como é isso aí, Guta? Obrigado, Débora. O próximo, o Renato, você já está conseguindo ligar o seu microfone? Renato? Renato está com o microfone desligado. Bom, vamos passar então para o Chico Laurindo. Chico? E é o fim? Sim, sim. Ok, é um prazer ter os colegas e as jornalistas aqui conosco e eu vou direto à questão para não atrasar. Eu creio que se Nelson Rodrigues estivesse aqui, ele não teria escrito que a unanimidade é burra, mas ele teria escrito que a polaridade é burra. E durante a pandemia nós tivemos uma verdadeira epidemia de exacerbação de uma polaridade cultural que já existia antes. Esse é um fenômeno brasileiro, mas é um fenômeno mundial também. e eu creio que isso tem muito a ver com o papel da educação e eu vejo aqui uma possibilidade importante de a mídia se respaldar na ciência para ter uma ação nesse processo, porque muitos jornalistas gostam de se alimentar, isso. A polaridade retroalimenta a própria polaridade e isso traz uma audiência para a mídia que eu creio que não é desejável. E a ciência, nós temos discutido muito aqui na ciência com tentar combater esse tipo de distorção, essa aberração que a gente tem hoje. vimos, por exemplo, discussões como essa da cloroquina e agora do outro fármaco e provavelmente vai vir mais um outro e mais um outro e mais um outro. Então era isso. Então, olha, mais uma pergunta da Shirley Schreier. Shirley. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Sim, ótimo. Olha, eu fiquei muito contente quando vi que ia ter esse tema nessa bordinar porque a semana passada mesmo me ocorreu o seguinte, que eu realizei a pena que é ter interações de pessoas tão competentes, tanta cultura, tanto conhecimento e sentir como se tudo que acontece nesses webinários, não sei se é tudo talvez seja exagero, o que acontece fica numa bolha, fica não aproveitado pela população. Inclusive, somando a palavra que está tão presente atualmente nas discussões da questão da desigualdade, a nossa população realmente tem muita dificuldade em ter acesso à informação e ao conhecimento do que a ciência diz, faz e produz. Então, acho que existe um abismo, um abismo dramático, mais um, que é, por exemplo, que saiu hoje na imprensa que metade dos médicos sofre pressão para receitar cloroquina, não falam cloroquina diretamente, mas é a cloroquina e isso é uma constatação trágica. Então, a gente estava falando aqui sobre o que o cientista faz, cada tipo de cientista, cientista social, a mídia, mas eu fico me perguntando se realmente não haveria possibilidade de criar uma atitude, uma atividade que transfira juntos os cientistas e a mídia que seja mais competente em transferir para essa população tão desigual, que é por isso que não acaba aqui, realmente a população tem contribuído muito para a dificuldade em diminuir o contágio, mas ter alguma iniciativa que realmente faça chegar de uma forma mais eficiente na população toda essa sabedoria e o respeito que ela merece. Obrigada. Obrigado, Shirley. Então, temos as três perguntas aí. O Renato consegue fazer agora, Renato? Está tentando. O Renato tem algum problema no microfone dele, continua desligado, então vamos passar as respostas. Tá bom? Agora, as três perguntas. Eu começo, não é? Pronto. Peço também que as respostas sejam sucintas, por favor. Eu vou fazer o meu melhor. Débora, você... Estou aqui olhando para a câmera. Você sabe. Você sabe de tudo. Então, sem dúvida, eu acho que o Brasil, eu acho que o Brasil, da mesma maneira que nós somos líderes em desigualdade, nós somos líderes em... Hoje em dia, com ações passadas, em tentar resolver essa desigualdade, comparando com o Reino Unido, definitivamente. E eu acho que teve algumas ações do governo, não do governo, da sociedade brasileira, nos últimos 20, 30 anos, que contribuíram para isso. eu vejo, por exemplo, o que nós não temos no Reino Unido, definitivamente não temos. O que pode dar a perspectiva franco-científica, e como membro do ICR, do European Research Council, estender isso para outros países da comunidade. Mas, na Inglaterra, no Reino Unido, nós não temos nada que se iguale ao programa de iniciação científica. e para mim mesma, que, de certa forma, de uma maneira torta, sou filha desse modo de pensar, me levou um certo tempo para entender que as dificuldades que a academia sofre aqui em relação à desigualdade, muitas delas poderiam ser resolvidas com algo que se assemelhasse ao programa de iniciação científica. Programa de cotas, é inexistente. Existe o que eles chamam de widening participation, que realmente aumentou o número de minorias, não só minorias étnicas, mas também pessoas de background menos favorecido dentro da academia, e eu acho que isso é algo assim que é louvável, mas não resolveu o problema, porque uma vez dentro das universidades, essas pessoas já são isoladas e excluídas. Então, eu sou muito velha para ter usufruído do sistema de cotas, mas eu fui, a primeira turma como docente minha foi quando começou, foi a primeira turma que chegou no terceiro período, então, segundo ano de cotas na UERJ, que foi precursora disso, e eu ouvi coisas terríveis de colegas em relação aos cotistas. Eu posso dizer que quatro cotistas da turma que eu ensinei, que era uma turma grande, de 30 alunos, as quatro meninas negras, todas elas fizeram doutorado, fizeram mestrado e doutorado. Isso diz alguma coisa, né? Então, a gente está numa sociedade que premia acesso ao invés de potencial. e eu acho assim, só posso pedir a Débora e todos os amigos que continuem lutando, continuem, porque o caminho é certo. A gente sempre acha que pode fazer mais, mas o caminho definitivamente é certo e eu adoraria poder conversar um pouco mais sobre isso com vocês. Então, vamos às outras perguntas. Quem quer responder? Essa mesmo ou as outras? está aberta aqui. Eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre as outras, né? Talvez de polarização, né? E uso, né? O que eu entendi ser, né? O uso político, na verdade, de fake news, né? Por exemplo, benefício de cloroquina, né? Vermífugo, o que seja, né? Eu acho que isso roubou, na verdade, com desinformação, um tempo e uma energia preciosa de assuntos importantes da pandemia que tanto a comunidade científica, quanto a mídia deveriam estar prestando, Discutindo, né? E a gente gastou, na verdade, dando um espaço desnecessário para, justamente por conta dessa disseminação de fake news sobre cloroquina, né? E depois o próprio distanciamento, né? Isso foi muito ruim para a população, né? Essa polarização e esse, né? Foi, 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 foi para um uso proposital, na verdade, de fake news, né? E a gente acabou ficando muito, é difícil de dar, a gente acabou virando muito refém disso, talvez dando mais palanque do que o merecido para isso, sabe? Respondendo, até dando mais espaço do que o devido, amplificando mais até do que o merecido, sabe? Mas, enfim, não conseguindo alcançar uma parte considerável da população que continua acreditando em benefícios, até porque quer acreditar, precisa acreditar desesperadamente, ter alguma coisa, então acredita em promessas falsas. É aí um desafio que continua. quem mais gostaria de responder? O Chico Laurindo falou sobre a questão da polaridade, eu acho que de fato tem uma parte da mídia que se alimenta disso, que promove debates que não seriam debates, na verdade, são campos totalmente diferentes, né? debater às vezes coisas da ciência que não tem por que serem debatidas, exceto em alguns termos, né? Se chega essa questão aí dos kits covid e tal, eu acho que isso tudo é muito difícil a gente resolver isso do ponto de vista da mídia, porque a mídia que faz isso, eu vou falar português, claro, aqui, tem a SNN, por exemplo, que faz uns debates que a gente vê coisas que são realmente de deixar a gente estupefata. É uma questão econômica, mas a gente também tem que cobrar isso às vezes das instituições, das instituições de mídia, não é do jornalista em si, nós como jornalistas, trabalhadores da mídia, infelizmente, o nosso espaço para definir exatamente, claro que a gente, não estou lavando as mãos completamente, mas é uma questão que está dentro de um sistema econômico, por que a CNN lá dos Estados Unidos olha e faz vistas grossas para o que uma subsidiária está fazendo, o tipo de comunicação que uma subsidiária está fazendo aqui no Brasil no meio de uma pandemia, então, as vezes são questões que não estão muito no nosso alcance, mas sim, a parte da mídia se alimenta da polarização, o problema das eleições que teve toda fake news, que teve todas as redes sociais, mas a mídia tradicional também tem uma parte de culpa no nível baixo do debate que se viu. O que mais? A Shirley falou sobre a questão de a gente transferir conhecimento para outras esferas, isso não ficar muito na nossa bolha, muito restrito. É engraçado isso, porque assim, a gente que viu o Roda Viva ontem com o Emicida, acho que sim, ele é um cara que dá um norte para a gente sem necessariamente ter formalmente estudado algumas questões, ele fala muito melhor de certas questões do que quem estudou aquelas questões. E não dá, às vezes, um olhar paternalista também para o público, de achar que o público não tem condição, como o Hugo falou aqui no começo do debate, de discutir alguns assuntos. acho que tem algum, mas acho que assim, mesmo não tendo esse olhar paternalista, tem iniciativas que precisam ser tomadas de democratização da ciência, estou vendo gente aí montando projetos, projetos de divulgação científica que envolvem, envolvem trabalho em comunidades, em favelas, então assim, são várias ações que precisam ser tomadas. Acho que é isso, para não me delongar muito. Alguém mais gostaria de responder, comentar? Eu posso comentar rapidamente, mas eu estou basicamente de acordo, acho que eu tenho, respondendo para a Débora, obviamente, é óbvio que as universidades de Brasil estão indo na boa direção, tem que ter um grau de dedicação numa situação extremamente difícil, cada vez mais difícil, então é isso, tem que continuar a luta, não tem jeito, como a gente sempre fala, a situação vai melhorar, mas é verdade que está difícil, mas eu tenho absoluta certeza que as universidades estão lutando na boa direção à política de cotas, obviamente, é uma coisa super positiva. E a questão da pluralidade, a questão do Chico e da Shirley, eu acho que tem a ver um pouco com o fato que há uma intrusão de uma grande intensidade de políticas erráticas, políticos meio que bypassando a mídia tradicional, usando redes sociais, isso atrapalha bastante, volta na questão da credibilidade na rede social, isso é uma questão maior ainda, a gente tem muita conversa da mídia tradicional, mas obviamente no YouTube, no Twitter, qualquer pessoa pode falar qualquer coisa sobre qualquer assunto, isso atrapalhou muito, porque eu acho, acredito que se na França, por exemplo, onde nasceu essa questão da cloroquina, muito dessa questão foi muito polarizante, porque a mídia não conseguiu se posicionar de uma maneira clara com um cientista convicto, absolutamente convencido da sua pesquisa e da sua visão, usou as redes sociais e alcançou uma quantidade de gente absurda e depois o resto aconteceu. A mídia tradicional se encontrou numa certa incapacidade de lidar com isso, então a gente tem, de novo, isso não é específico dessa pandemia, mas é uma questão importante, de como fazer a triagem da informação, fazer fact-checking, não tem fact-checking no Twitter ou muito pouco ou no YouTube e isso é um problema muito grande que a gente tem que enfrentar. Eu acho, pessoalmente, que não tem como lutar, não tem como, isso não vai acabar, quer dizer, as pessoas vão colocar coisas no Twitter, vão colocar coisas no Instagram ou no YouTube, a gente, a comunidade científica, tem que entrar também com força, é isso que a gente está fazendo hoje, mas eu acho que cada vez mais não tem, é um espaço meio livre, né? E a gente tem que ocupar esse espaço, eu acho que a ideia do cientista trabalhando de ocupar as colunas era um pouco essa, mas isso tem que ser um movimento muito maior, obviamente, o cientista tem que entrar, tem que falar, tem que usar esses meios de comunicação para ocupar esse espaço e colocar uma ideia à voz da ciência. É difícil, é um mundo que é muito rápido, muito difícil de controlar, infelizmente, o mundo político captou isso de uma maneira muito esperta e a gente está encontrando uma situação muito difícil, né? A questão do como fazer a contra-força de uma maneira organizada, como conseguir seguidores e isso é difícil. Tem alguns seguidores que fazem divulgação científica no país, eu acho que isso pode ser uma base para construir, para tentar entender melhor, mas isso com certeza participou dessa pluralização e dessa dificuldade de cientista e jornalista tradicional se colocar de uma maneira de fazer um contraponto a essa demagogia toda, né? Então, essa é a minha opinião, acho que tem que entrar e ocupar os espaços. Muito bem, gente, nós estamos chegando ao final dessa reunião e quero agradecer muito a participação de vocês, acho que foi muito interessante, sabe que se a gente pode falar assim, é até esquisito falar, mas é um aspecto positivo dessa pandemia, porque realmente eu acho que várias, não digo a comunidade como um todo, mas assim, semanalmente tem muita gente acompanhando essas discussões que nós temos feito, não só a Academia Brasileira de Ciência, mas estão assim, várias universidades estão fazendo seus congressos virtualmente, SBPC tem feito muitas atividades, outras sociedades, então está sendo um período em que ao mesmo tempo que a gente tem que lutar entre esse inimigo invisível, pouco compreensível, nós também estamos nos aprofundando, exercendo, digamos, o ato de pensar, exercendo pensamento, e realmente esse país está precisando muito de pensamento, muito de pensamento, gente, eu não sei atualmente qual é o projeto do governo para esse país, eu não sei, não sei, tem projeto, eu não sei qual projeto, projeto assim de longo prazo, eu não sei qual é, então nós temos que fazer esse exercício e realmente cientistas, jornalistas, eu acho que tem até obrigação de fazer isso, de fazer esse exercício, de pensar, pensar o país, pensar o país, que é o primeiro passo para poder ter um planejamento para o futuro, pensar, 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 essas questões foram colocadas hoje, então agradeço muito a vocês pela participação e vamos seguir nesse caminho, enquanto dure a pandemia vamos fazer essas reuniões virtuais, vocês sabem que a frequência em cada reunião dessas é certamente muito maior do que a que nós conseguimos em reuniões presenciais da Academia Brasileira de Ciências, então estamos atingindo um público muito maior, então é uma maneira das pessoas discutirem, debaterem, pensarem e tentarem construir conjuntamente através dessa série de diálogos, de debates, o futuro do país, eu agradeço muito a vocês pela presença, espero que estejamos em contato, certamente a Ana Lúcia vai estar entrando em contato com várias pessoas que nos assistem agora, nas Cientistas de várias instituições e vamos em frente, então eu, na próxima semana teremos esse outro, esse novo webinário, o 18º da série sobre Saúde e Meio Ambiente, discutindo em particular a questão do saneamento, da poluição com mestres no assunto, então são todos convidados para participar disso, e se quiserem também mudar de estação de rádio rapidamente, o cérebro agora tem que se acostumar com isso, porque antes tinha o intervalo do avião entre uma reunião e outra, agora nem isso, então daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos, vamos ter essa reunião com o Toffoli, que será transmitido, será transmitido pelo Facebook da Academia Brasileira de Ciência e pelo YouTube da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, tá bom? Então isso vai ser, começa aí às 5h30 da tarde. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Muito obrigada. obrigada, Luiz. Obrigada. 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 Obrigada.